O Rio de Janeiro aposta no mesmo time titular. O time que foi campeão ano passado vai à quadra daqui a pouco para buscar esse quinto título em sequência. O primeiro fora de casa, já que o Rio de Janeiro vinha decidindo na sua casa e esse ano a decisão da Superliga é aqui em São Paulo. Mas a base está mantida e a equipe do Bernardinho está pronta, Luiz. E agora para vocês notícias do Osasco. Bom dia, Renato Peters. Bom dia, Luiz. O técnico Luiz Omar de Moura fez questão de conversar com as jogadoras e dizer o seguinte. Acabou passado, não conta mais. Nas últimas quatro decisões da Superliga, o time perdeu para o Rio de Janeiro. Agora o Luiz Omar diz o seguinte. É uma outra história. Hoje nós vamos entrar esquecendo esse passado, Luiz. O jogo é aqui em São Paulo. Nós temos mais torcida para o time da Carol Albuquerque. Mas temos uma torcida linda e apaixonada também do Rio de Janeiro. Leila, você aponta uma equipe favorita, Leila? É muito difícil, Luiz. Ainda mais um confronto só de um jogo, somente um jogo, né? Aqui é o Rio tentando manter a hegemonia e o Osasco tentando quebrar essa hegemonia, né? Virar esse jogo. Então é difícil, realmente. Acho que o que vai apontar mais, o que vai prevalecer é o fator emocional. O bolo feminino que se decide é emocional. Está vendo os árbitros da partida? Eles são Carlos Alberto Simino, o árbitro de cima. E o Lúcio Verani, filho, quatro de baixo. A arbitragem é do Rio Grande do Sul. Promessa de um grande jogo. Você ligado no esporte espetacular, ligado na Globo, acompanhando um jogaço de vôlei feminino. Aí a apresentação das jogadoras de Osasco. Você vai vendo as jogadoras do Rio de Janeiro. Nesse momento o ginásio do Osasco. Aliás, o ginásio do Ibirapuera recebe as jogadoras do Osasco. O que tentaria nos últimos vídeos buscar alguma coisa que ele não conhece do time de Osasco? É difícil, né? Acho que são duas equipes que se conhecem muito bem, Luiz. Então, como eu falei, o que vai prevalecer no batomão como essa, com certeza é emocional. Aí a escalação de Osasco. Carol é a levantadora. A Denízia e Thaísa são as atacantes de meio. Jaqueline Sassá, as atacantes de ponta. Natália joga na posição de oposto. Camila Bright é a líbero técnico. Luiz Omar de Moura. A escalação do fortíssimo time de Osasco. Aí o Luiz Omar. Luiz Omar foi campeão, dirigindo o Flamengo. E a Leila foi jogadora do Luiz Omar. Pois é, um técnico extremamente carismático. Tem uma postura diferente do Bernardinho. É mais paternal. E com certeza ele vai conseguir, de alguma forma, envolver as suas atletas. E conseguir o que delas o melhor dentro de quadra. A torcida do Rio de Janeiro vibra porque o time vai sendo apresentado nesse momento aqui no Ibirapuera. Vamos à escalação do time do Bernardinho. Fabiana é a jogadora de meio de rede. Erika, atacante de ponta. Dani Lins, levantadora. Número 4, Regiane. Jogadora de ponta. Número 5, Joicinha. Joga na posição de oposto. Número 11. Jogadora de meio, Carol Gadass. E Fabi, considerada por muitos a melhor líder do mundo. Há muito volume de jogo ao time do Bernardinho. Aí você vendo o Bernardo Rezende, o super campeão, o multicampeão Bernardinho, o técnico do Rio de Janeiro. E é o grande diferencial desse grupo aí. Realmente um grande líder. E vamos ver, né? É um jogo de estratégia, mas é como eu falei. Vamos ver quem emocionalmente está mais preparado para a partida de hoje. É possível que a gente tenha um jogo longo. Um jogo até de 5 sets. A tradição é muito grande nesses confrontos. O Ibirapuera está lindo, recebendo um grande público. Um público apaixonado por vôlei. Chegamos numa partida única. A decisão de uma grande Superliga. Para muitos, a melhor Superliga de todos os tempos. Só por uma curiosidade, das 15 últimas edições da Superliga, Rio e Osasco somam junto nove títulos. Seis do Rio, que foram as quatro últimas Superligas. E três títulos do Osasco. Nós temos em quadra seis campeãs olímpicas. É o melhor vôlei do mundo aqui no Ibirapuera para você. Chegamos à decisão da Superliga Feminina. Sassá, vamos para o início do primeiro set. Erro da Erika na recepção. Fabi faz o levantamento para a Regiane pela entrada de rede. Chega o bloqueio. Já começamos com o Rali que promete o Joicinha. Bola defendida pela Sassá. Karol faz o levantamento. Natália saindo atrás da linha dos três. É ponto de Osasco. Osasco apresenta suas credenciais. Já temos um primeiro ponto disputadíssimo, Leila. E o ponto é feito pela Natália, que hoje figura a quarta maior pontuadora da Superliga. A maior pontuadora da Superliga é a Fernanda. Dani Lins, bola na mão. Fabiana com a bola de primeiro tempo. Fernanda Garay é a maior pontuadora da Superliga. Bola de primeiro tempo com Fabiana, que é uma jogadora fundamental para o Rio de Janeiro. É, o passe do Rio de Janeiro vai ter que funcionar, porque essa é uma das principais jogadas do Rio de Janeiro. Meio com a Fabi. Joicinha. Karol com o passe na mão. Chutou uma bola na ponta. Jaqueline bloqueada. Ponto do Rio de Janeiro. Funciona o bloqueio. E essa é a melhor rede do Rio de Janeiro, né? Uma rede pesada. Contando aí com a Joicinha, com mais de 1,90m. E a Fabiana, né? São dois jogadores que compõem muito bem esse bloqueio do Rio de Janeiro. Joicinha. Mais um saque balanceado. Lá vem Jaque! Veio para a pequena diagonal. Um lindo ataque de Jaqueline. Jaqueline não esteve na última decisão. Ela estava jogando na Europa no passado. A câmera colocada em cima traz essa linda imagem aqui na Globo. Jaqueline veio para a pequena diagonal, para essa diagonal mais curta. É, e na estatística da Confederação Brasileira, Jaqueline é a principal atacante da Superliga. Taísa, que está no saque, já foi campeã pelo Rio de Janeiro. Ela saca um viagem balanceado. Regiane na recepção. Dani Lins faz o levantamento para a Regiane. Encarou o duplo. É ponto do Rio de Janeiro. Muita vibração, vibração e decisão é fundamental, Leilão. Com certeza, Luiz. E o passe. O passe não começou bem do Rio de Janeiro. As atacantes estão se virando muito bem. A Dani, principalmente, está se virando muito bem para colocar essas bolas para o atacante. Mas houveram dois erros de passe aí do Rio de Janeiro nesse início de sete. Você viu o detalhe das unhas. Unhas rosas hoje. Carol faz o levantamento. A Denise é China pela saída de rede. Tem contra-ataque. Dani Lins capricha no levantamento. Joicinha saída atrás da linha dos três. Pela saída de rede atrás da linha dos três. Joicinha faz o ponto para o Rio de Janeiro. O primeiro sete começa espetacular. Bela inversão da Dani Lins aí. Está aproveitando o momento da Joicinha, que já está mostrando que no início do sete do jogo, está bem ligada na partida. Você ligado na Globo acompanhando a decisão da Superliga Feminina ao vivo aqui do Curapuera, em São Paulo. Regiane, com viagem balanceada. Erro na recepção. Carol faz o levantamento. Jaqueline. Fabi. Dani Lins tem contra-ataque. Erika, experiente pela entrada de rede. Bloqueada. Bloqueio na Erika. Erika é a maior pontuadora da história da Superliga com 3.559 pontos. Ela foi bloqueada nesse lance. Pois não? Bernardinho está pedindo para que uma das portas de acesso do ginásio aqui do Ibirapuera seja fechada, baixada. Porque vem um fecho de luz ali, muito sol entrando. Está incomodando o técnico do Rio de Janeiro. Você vai vendo aí o Luiz Omar. Sacando a levantadura. Carol Albuquerque, campeã olímpica em Pequim. Ela vem para um viagem balanceado. Fabiana na China pela saída de rede. Dani Lins se apresenta para o levantamento. Faz o levantamento para a Erika pela entrada de rede. Chega o bloqueio. A bola toca no bloqueio e sai a pontu do Rio de Janeiro. Um levantamento dificílimo da levantadora Dani Lins. Ela fez o levantamento com o tronco virado para a rede. Tecnicamente é muito difícil fazer esse levantamento. Com certeza. Mas a Erika se virou muito bem. Você vê que foi uma bola meio curta. E ela aproveitou aí a mão direita da Natalha e explorou muito bem. Fabiano, 1,94m no saque. Carol com o passe na mão. Bola de primeiro tempo. A Denizia! A Denizia! Ponto para o time do Luiz Omar. Para você curtir de novo o ataque na bola de primeiro tempo. Essa bola mais veloz de A Denizia. Sacando o Jaqueline. Sempre transmissões especiais para você aqui na Globo. Daqui a pouquinho nós temos o nosso camarote no Ibirapuera. Bola chutada na ponta para a Erika. Chega no bloqueio pesado. A Denizia! A Denizia brilha! Não é o caminho da Erika. A Erika não é uma jogadora com uma estatura alta, né? Enfrentar o bloqueio não é o melhor caminho aí para ela. Ela tem que largar, tem que explorar melhor esse bloqueio. Porque tem bloqueio pesado em cima dela também. A Denizia e Natalha no duplo. Você viu ali no detalhe o bloqueio. Erro de recepção! Erika erra na recepção. Ponto de Osasco! E você vê que a tática inicial da equipe do Osasco é justamente sacar em cima das ponteiras. No caso, a Erika e a Regiane. São as ponteiras passadoras. São as jogadoras que fazem a recepção e vão para o ataque na sequência. Jaqueline, de novo, um saque agora em cima da Regiane. Lá vem a Erika, vem para o ataque, encarou o duplo. A bola toca no bloqueio, tem contra-ataque de Osasco. Carol faz o levantamento para a saída de rede, para a Natalha, largada. Fabi, Dani Lins, Joicinha, saída atrás ali dos três. Fora! Fora! Fora é ponto de Osasco! O fundamento, Luiz, que dita muito o emocional da equipe é justamente a recepção, o passe. E você vê que nesse início de sete, tanto a Regiane como a Erika não estão tão precisas no passe. Então a Dani está sofrendo um pouco nessa distribuição. Regiane, Dani Lins, faz o levantamento, Carol Gatá, assina pela saída de rede, é ponto de Osasco! O bloqueio, chegou a bola, subiu demais, houve um erro na cobertura do Rio de Janeiro, Leila. Desculpa, Luiz, vacilo total da cobertura do Rio de Janeiro, você vê uma ficou olhando para a outra. E nesse momento alguém tem que tomar a iniciativa. Globo, a gente se vê por aqui. Super Liga de Vôlei, oferecimento Sky. E o lugar! Segura a coisa! Olha, de novo aqui! Chuta! Seja, foi uma clínica, ela lá! Chuta de meio na sua mão, porra! Tá indo lá aqui, ó! A tua mão não toca, desgraça, porra! Você não jogou ninguém! Você ligado na rua, acompanhando um irritadíssimo Bernardinho. Eu falei há pouco do nosso camarote, vamos trazer, olha quem tá no nosso camarote. O fenômeno tá no camarote. Daqui a pouquinho nós temos o craque Tandy conversando com o craque Ronaldo no nosso camarote. Que honra, né? O Ronaldo aí precisando do vôlei. Muito legal! Tá lindo o Ibirapuera, a gente vai passeando pelo lindo ginásio paulista. Estamos acompanhando um jogaço de vôlei. Estamos apenas no primeiro set. Oito para o Osasco, cinco para o Rio de Janeiro. Tá aí a Líbero, Fabi, você vendo a Erika, são as jogadoras da recepção do Rio de Janeiro. O segundo melhor saque da Superliga é do Osasco. Jaqueline no saque, em cima da Erika. Dani Lins faz o levantamento, Joicinha, saída atrás da linha dos três. Camila Bright buscou. Tem contra-ataque, bola pela entrada de rede. Sassá não definiu. Trabalha o Rio de Janeiro, Erika, numa bola mais afastada. Tentou, mas a Adrenal Longa pegou. Pegou no bloqueio, é a ponta do Rio de Janeiro. É, a Erika se virou muito bem nessa bola agora. Você vê que inicialmente a tática do Osasco está funcionando melhor. O esquema de saque em cima da Erika aí, tanto o balanceado como o viagem está surtindo. E a Dani está sofrendo um pouco na armação das jogadas do Rio. Aí a levantadora da seleção brasileira, Dani Lins. Ela tem 1,83m. Carol faz o levantamento para o Osasco, primeiro tempo. Que bolão! A Denízia brilhando. Eu sempre falo que a Denízia tem um biotipo de atacante cubana. Bateu uma bola de aquecimento da seleção de Cuba, Leila. Literalmente tirou petróleo da quadra, Luiz. Agora, diferente da Dani Lins, a Carol Buquerque está jogando o tempo todo com o passe na mão. Isso facilita o jogo dela. Estamos no primeiro sete, 9x6. Osasco na frente. Bola para a Erika pela saída de rede. Tem contra-ataque. Carol, meio atrás da Leandro dos Três. Ponto de Osasco. Jaqueline. Está jogando muito, Osasco. Bela bola da Jaqueline aí. Foi acionada pelo meio. Está sumindo o jogo. Um triplo em cima. Explorou muito bem. Abre uma vantagem importante. Uma vantagem de quatro pontos no time de Osasco. Sacando a jogadora de meio de rede, a Denízia. Dani Lins faz o levantamento. Joicinha pela entrada. Largou. Não definiu. Thaís a levanta. Natália pela saída. Veio para a diagonal. Bateu para fora. Ponto do Rio de Janeiro. Essa bola aí, a Natália perdeu um pouquinho o tempo. Ficou um pouco embaixo da bola. Você vê que foi uma bola mais alta. Ela perdeu o tempo. Está com um pouco fora. Mas o Rio tem que se preocupar mais com o passe. O jogo começa através do passe. E Osasco está passando na mão da Carol Albuquerque. Com isso, ela chama a Sassá pela entrada. Acelera a bola. A Sassá gosta de trabalhar nessas bolas de velocidade. Ponto de Osasco. E a Carol está tão bem. Distribuindo tão bem. Você vê que o meio está dançando ali. No caso, a Carol Gattá. Você viu a Joicinha. Fechou sem bloqueio, Leila. Exatamente. Sassá bateu sozinha. Bernardinho foi uma loucura. 11 a 7. Osasco na frente. O primeiro set aqui no Ibirapuera. Érica na recepção. Dani Lins. Joicinha pela saída. Chegou o bloqueio. Fabi na cobertura. Dani Lins. Tome bola para a Joicinha. Que beleza de bola na Dani Lins. O bloqueio de Osasco não acreditou. Uma segunda bola para a Joicinha. É. E a Dani Lins percebendo um bom momento aí. Eu acho que o caminho é pela Joicinha. A Joicinha está mais livre para atacar. A Erika contra... Tanto a Erika como a Regiane estão muito sobrecarregadas ali no passe. O caminho é por aí. Através da Joicinha. A torcida do Rio de Janeiro. Bota a pressão. Incentiva o seu time. Saque balanceado na mão da Sassá. Bola chutada na ponta para a Sassá. Que ficou um bloqueio simples. A Sassá tem um excelente passe. É. Para mim, Luiz, é a melhor linha de passe da Superliga. É essa formada aí pela Sassá, Jaqueline e a Camila Bright. Se o Rio de Janeiro não melhorar esse saque, não forçar, não fazer um saque mais ofensivo. Vai ficar difícil. Você ligado no Esporte Espetacular acompanhando um jogão. A decisão da Superliga Feminina de vôlei. E daqui a pouquinho a gente vai para o nosso camarote. Tem Ronaldo no nosso camarote. Teve defesa. Tem contra-ataque. Bola pela entrada de rede. O bloqueio do Rio de Janeiro abriu. Regiane, Dani Lins. Tome bola para a Joicinha na diagonal. Defendida. Dani Lins. Lá vem Regiane pela entrada de rede. Achei um lindo corredor. Que bolão da Regiane. Agora você vê aí até a Camila, a Carol Buqueque pedindo desculpa porque ela deixou um pouco aberta a paralela. E a Regiane aproveitou muito bem esse momento. Percebendo que a Carol deixou um espaçozinho, ó. No último quadrante da quadra bateu muito bem. Categoria técnica da Regiane. Carol com o passo na mão. Thaísa. China pela saída de rede. Para você que nem sempre acompanha o vôlei China, essa jogada em que a atacante sai do meio. Dá dois passos em direção à saída de rede. Salta na perna esquerda. Veja. Um, dois. O salto no pé esquerdo e o ataque. Essa jogada se chama China. 13 a 9. Osasco na frente. Primeiro sete de jogo. Decisão da Superliga 2009-2010. Erika na recepção. Errou. Regiane com o bloqueio duplo montado em cima. Sassá faz a defesa. A bola volta para a quadra do Rio de Janeiro. No braço. Fabiana não definiu. Tome bola para a Joicinha. Para a saída. Atrás da linha dos três. Está num grande momento a Joicinha. Mesmo atrás da linha dos três metros. Ela acha uma linda diagonal. Ponto para o time do Bernardinho. Está vendo boas trocas de bola aí. Joicinha mais uma vez encontrando a diagonal em cima da defesa ali da Natália. Mas eu insisto que o passe do Rio de Janeiro tem que melhorar. 13 a 10. Três pontos na frente do Osasco. Sacando o Regiane. Viagem balanceada. Bom saque. Carol com o passe na mão. A Denise na bola de primeiro tempo. Para fora. Ponto do Rio de Janeiro. Rio encosta. É mesmo com o passe na mão aí. A Denise perdeu um pouquinho o tempo. Não encaixou bem essa bola. E ela foi um pouquinho fora. Veja aí. A nossa câmera traz no detalhe. A bola saindo. Realmente nenhuma dúvida. Aqui na Globo você tem todos os detalhes de um jogaço de vôlei. Regiane. Carol faz o levantamento. Primeiro tempo a Denise. Ela largou. Fabinho chegou. Está em jogo. Está em jogo. Natália. Carol. Bola para a entrada de rede. Para Jaqueline. Vem para o corredor. Bancada em cima da Joicinha. Ponto de Osasco. E segue todas as atacantes do Osasco jogando muito bem. Sendo muito bem acionadas pela Carol. E a Jaqueline mais uma vez buscando uma paralela aí. Dando uma medalha na Joicinha. São dois times muito equivalentes. Muito equilibrados. Como a Leila já falou. O que tem feito a diferença até o momento é a recepção do Rio de Janeiro. Fabi. Agora botou na mão da Dani Lins. China. Fabiana. Chegou um bloqueio pesado. Pesado de Jaqueline. E você vê que a maioria das jogadas do Rio de Janeiro tem sempre um duplo montado. E a Fabiana vai ser muito marcada. Porque é uma das principais atacantes do Rio de Janeiro. 15 a 11. Osasco de Jaqueline na frente. Aí a linda festa da Jaqueline. Sacando o Carol. Daqui a pouquinho a gente vai para o camarote stand. Vai conversar com o Ronaldo. Joicinha. Camila Bright. Tomou uma medalha. Mas Líbero é isso mesmo. Tem que botar peito, cabeça, coxa. Tem que entrar do jeito que dá. É isso aí. Líbero tem que ser o mais corajoso da equipe. Fernandinho disse que dormiu muito pouco ao longo da semana. Cerca de 4 horas por noite. Ele com certeza todas elas. Fabiana. Bom saque no corredor. O levantamento para a Denise na bola de primeiro tempo. Regiane se apresentou para o levantamento. Joicinha. Saída. Atrás da linha dos três. A bola permanece na quadra do Rio de Janeiro. Érica atacou. Regiane. Que volume. Camila. Carol faz o levantamento. Chico na ponta. É ponto. Natália faz ponto para o Osasco. Pela entrada de rede. O que tem que funcionar também no Rio. É a questão do contra-ataque. No contra-ataque o Osasco está sendo muito mais efetivo. Vamos falar rapidinho da Superliga Masculina. Que também está demais. Hoje tivemos um primeiro jogo. No Capoeirão em Florianópolis. Um jogo espetacular. Florianópolis e Pinheiros. Esse é o quinto set. O jogo teve mais de três horas. E a vitória foi do time campeão da Superliga Masculina. O atual campeão. Florianópolis vencendo. Três sets a dois. Ginásio completamente lotado em Floripa. Estamos vendo mais uma vez o último ponto no ataque do Lucão. Florianópolis abrindo um a zero na série. Olha quem está no nosso camarote. A grande atriz Regina Duarte. Daqui a pouquinho a gente vai dar um pulo nesse camarote. Que está demais. O Tande é o comandante do camarote. Daqui a pouquinho a Regina conversa com o Tande. Já vimos o Ronaldo. Regina Duarte. Ronaldo. Você ligado no esporte espetacular. Acordando com um jogaço de vôlei. Acordando com Osasco e Rio de Janeiro. Um Imbrapoera lotado. 10.808 ingressos vendidos. Jogo único. Hoje vamos conhecer a equipe campeã da Superliga 2009-2010. Da 16 a 12. Por enquanto vai dando Osasco no primeiro set. Jaqueline com a viagem balanceada. Bom saque em cima da Erika. Dani Lins faz o levantamento. Joicinha. Saída atrás da linha dos três. A largada não cai. Camila Bright bota pra cima. Jaqueline pelo meio. Atrás da linha dos três. Dani Linschina. Carol Gattaz. Não definiu. Mais uma vez a bola permanece. Não. Erro no levantamento pra Natália. E ponto do Rio de Janeiro. Complicou pra Natália. É uma pena. A Benizia não levantou muito bem essa bola. Passou um pouco. Mas mesmo assim você vê que a equipe do Osasco continua um pouco mais ligada na partida. Marcando as principais jogadas. E a Dani segue sofrendo um pouco com o passo. Sacando a levantadora Dani Lins do Rio de Janeiro pra fora. Roda o time de Osasco. Luiz. Sim. A Leila falou desse jeito o paizão do Luiz Omar. A cada erro do time ele apenas olha pras jogadoras. Faz um sinal positivo. Pede calma. E não se estressa muito. Renato Peters com as notícias com o clima. As informações de Osasco. Bruno Lohança. E as novidades do Rio de Janeiro. Tá aí a Natália na rede concentrada. É jogão de vôlei pra você. Você ligado na gruba comprando a decisão da Superliga Feminina. Érica pela saída de rede. Ponto do Rio de Janeiro. Érica subiu muito de produção nos últimos jogos do Rio. É uma jogadora muito importante no esquema do Bernardinho. Sem sopra de dúvida. Principalmente na formação da recepção ali. A Érica é uma jogadora fundamental. Mas vem sofrendo nesse início da partida. Érica que tá saindo com a número 13. Tá entrando a Amanda pra sacar com a número 13 na equipe do Rio. 17-14. Amanda. Saque rasante. Bom saque. Carol com o passe na mão. Saída de rede. Natália. Vem quente. Chegou o bloqueio. Carol Gattaz. Está pulando. Regiane e Carol Gattaz no duplo. Ponto importante pro Rio de Janeiro. E é como eu falei. Essa rede do Rio de Janeiro é uma rede muito boa. Muito efetiva. A Regiane é uma jogadora que bloqueia muito bem. Tem 1,90 aí. Foi na cara aí da Natália. Bom bloqueio. Não deixando ela passar aí pela paralela. Para o jogo, Luiz Omar. E olha quem tá no nosso camarote. Gustavo Borges. Malrem Marge. Camarote tá demais. Ali ao lado da Malrem a Sofia. Filha da Malrem. Da nossa campeã olímpica. O grande Gustavo Borges. Ronaldo. Regina Duarte. E o Dandy já já comanda esse camarote pra gente aqui na Globo. É muito legal. Outros atletas aí de outras modalidades prestigiando o vôlei. Falando em outros atletas. A grande campeã mundial, Fabiana Moura. Já temos quase 19 minutos no primeiro set. Osasco 17. Rio de Janeiro 15. Carol faz o levantamento. Natália pela saída de rede. Veio pra diagonal. Não definiu. Regiane se apresenta pro levantamento. Joicinha. Carol Buquerque levanta primeiro tempo. Que é a Thaísa. Bola de primeiro tempo. Mas gigante Thaísa. Essa bola aí a Carol arriscou muito bem aí pra Thaísa. Não tava tão na rede a bola. Arriscou e a Thaísa aproveitou. Isso é 1,96m de envergadura. E pingou essa bola. De volta a Erika na equipe do Rio. Saiu a Amanda. 18 a 15. Primeiro set de jogo aqui no Ibirapuera. Osasco Rio de Janeiro decidindo a Superliga Feminina. Dani Lins faz o levantamento de Mancheque. Toma e bala pra Joicinha. Carol Gattaz estava atento na cobertura. Thaísa. Thaísa. Bonito no volta. É ponto de Osasco. Veja aí. Bloqueada a tensão de Carol Gattaz na cobertura. Botou pro outro lado. E aí na segunda. Thaísa soltou o braço. Como a Leila falou. Aproveitando uma envergadura de quem tem 1,96m. Thaísa. Ponto importante pra Osasco. 19 a 15 no primeiro set. Para você que nem sempre acompanha o vôlei. Mas que tá ligado nesse bote matricular. Acompanhando um jogaço de vôlei. Pra sua melhor identificação. A posição 6. É o meio no fundo da quadra. Análise aqui na Globa de Leila. E o Luiz tá pedindo. Assistindo pra que eles continuem o saque ali na Erika. E prestar um pouco de atenção aqui na Regiane. Saque em cima da Regiane. Dani Lins faz o levantamento. Regiane encarou o duplo. Veio pra diagonal. Camila Pagate defendeu. Carol faz o levantamento de Manchete. Pra Sassá pela entrada de rede. Pra fora. É ponto do Rio de Janeiro. Você vê que esse contra-ataque aí. A Sassá errou. Um pouco diagonal fora. Mas a tática é muito bem clara. É sacar a Regiane na Erika. E tentar se compor bem esse bloqueio duplo. Porque a Danilis tá tendo um pouco de dificuldade. Com a bola mais rápida. Então os duplos estão se montando muito bem nas pontas. Tanto em cima da Joicinha. Quanto da Erika e Regiane. Bruno Lohans. Camila Adão. Camila Adão 17. Pra sacar. No lugar da Carol Gattaz. Ela é a levantadora reserva. Bernadinho costuma usar sempre a Camila Adão. Pra sacar. Sassá. Chega o bloqueio. Pesado no Rio de Janeiro. É ponto importante. Camila Adão. Pra quem não sabe. É filha do grande Cláudio Adão. Jogador revelado pelo Santos nos anos 70. Joicinha no bloqueio. Ponto importante pro Rio de Janeiro. Tá 19 a 17. Vai crescendo no momento importante do set. O Rio de Janeiro. Sassá. Fora. Então ele deu dentro. Deu bola dentro. Bola dentro. Bola dentro. Nenhum fiscal acusou nada. Leila. A marcação foi do Juiz de Cima. Foi do Cimino. Foi dentro. Olha só. Bem dentro. Outros detalhes aqui na Globo. Bola dentro. Ponto importante pro Osasco. Abrindo três pontos no fim. Do primeiro set. A Sassá vem pro saque. Danilins levanta. Joicinha muito acionada no primeiro set. Bola dentro. Ponta de Joicinha. Joicinha também tá se virando muito bem nessas bolas invertidas aí da Danilins. Mas a Danilins, tanto a Danilins como a Fabi, né? A Fabiana que é a grande atacante do Rio de Janeiro tá sendo pouco acionada porque o passe não sai. E a Joicinha tá sendo acionada aí. Tá tendo realmente, surpreendendo. Enfrentando o duplo tempo todo e se virando muito bem. Monique 15 pra sacar também no lugar da Jaysinha 11 na equipe do Rio. Monique no saque. Carol com passe na mão. Thaís é fora. Ponto Rio de Janeiro. O Rio encosta de vez. 20, Osasco 19, Rio de Janeiro. Isso é uma característica do Rio de Janeiro, né? Apesar de não estar tão bem na partida, nesse início de partida, não desiste do jogo nem um minuto. E a equipe do Osasco sabe disso. Que a equipe do Rio de Janeiro é uma equipe que tem volume e muita moral nesse aspecto. Monique sacando um viagem balanceado. Pra fora. Ponto Osasco. Saca pra fora a Monique. O Bernardinho vai à loucura, né? Saindo a Juliana aqui no Osasco, entrando a Denise assim. Voltando a Denise. E a Jaysinha de volta na equipe do Rio no lugar da Monique. Tá aí a Monique. Ela é gêmea idêntica da Michele. A Denise na rede, cantando a jogada. Você viu o dedo indicador, apontando pra onde vai a bola. Thaísa sacando pra Osasco. Regiane. Dani Lins faz o levantamento. Joicinha pela saída atrás. Ele é um dos três. Natália pegou. Tem outro ataque. E é pra ela. É pra Natália. Soltou o braço. A defesa foi da Joicinha. Carol. Bola chutada na ponta pra Jaqueline. Sassá na cobertura. Fabiana na bola de cheque. Ponto do Rio de Janeiro. Na bola de cheque, que é essa bola que vem de graça. A Carol pede desculpas. Errou no levantamento. Exatamente. Espremeu um pouquinho. E também a cobertura da Sassá, ó. Não foi boa. Na mão da Fabi. A Fabi aproveitou e não deu chances. Aí você pergunta, perdão, Lela. Por que bola de cheque? Vem do xadrez. Cheque mate. Exatamente. Veio de primeira, matou logo a bola. Saquado Regiane, jogadora de ponta do Rio de Janeiro. 21 a 20. Um jogaço. Você ligado na Globo. Você ligado no Esportes. Medecular acompanhando a decisão da Superliga Feminina 2009 e 2010. O equilíbrio deve ser a tônica. E muito provavelmente mais de três sets. Regiane na rede. Ponto Vasco. O saque da Regiane também não tá nesse início de sete. Também não tá surtindo muito efeito. Vale a pena lembrar que na semifinais ela foi importantíssima no saque ali contra o São Caetano. Virou um sete no jogo dois inteiro, né? De Vintala perdendo. Ficou uma sequência de sete pontos no saque. O Rio de Janeiro virou o sete e ganhou o jogo dois na semifinal de São Caetano. 22 a 20. Sacando a levantadora Carol Albuquerque. Em cima da Regiane. Dani Lins com um passe na mão. Érica pela entrada do veículo. Érica. Agora bom passo da Regiane. Mais uma vez saque em cima da Regiane. Regiane passou muito bem. Aí a Dani acionou, né? Acelerou mais essa bola pra Érica. Aí é gol, né? Tirou a diagonal ali perfeita em cima da Camila Bright. Eu lembro mais uma vez que Érica é a maior pontuadora da história das Superligas. E entrou a Thaís no lugar da Sassá. Sacando o Jaqueline. A intenção dele é aumentar um pouco esse bloqueio em cima do Rio de Janeiro. Regiane. Dani Lins com um passe na mão. Chutou a ponta pra Érica. Vem o direito pra Camila. Tá bem no jogo, Érica. Ponto Rio de Janeiro. É Laica. 23 a 22. É isso aí, Luiz. E o passe do Rio de Janeiro tá começando a entrar. Aí fica mais tranquilo pra Dani distribuir melhor essas jogadas. Veja o bloqueio da Denise. É chegando desequilibrado. Ela se desloca. Veja, a microcâmera traz pra você. Ela chega sem o melhor posicionamento pra fazer o bloqueio duplo. É isso aí. 23 a 22. Carol Buquerque com um passe na mão. A Denise na bola de primeiro tempo. Bloqueada! Bloqueio de Carol Gattaz importantíssimo. Tá tudo igual. 23 a 23. Pois é, passe perfeito. Carol arriscou ali. Até ajudou ali, mas o bloqueio foi da Carol Gattaz. Belo bloqueio. Tudo igual. Pontos em bloqueios. Tudo igual. 4 a 4, Leila. Pois é, no finalzinho agora do sete, realmente o bloqueio do Rio de Janeiro tá começando a aparecer. Porque o saque tá melhorando, dificultando um pouco o passe. Aí chegam os bloqueios duplos contra os adversários. E o Rio de Janeiro venceu as últimas 4 decisões. O psicológico do Rio de Janeiro. Talvez venha melhor. Bola pra saída. Pra Natália! Osasco quer a vitória no primeiro sete. Ponto do sete pro Osasco. Perdão, Leila. Exatamente. Final de sete agora tem que dar pra quem decide. No caso, Natália, que é a quarta maior ponturadora da Superliga, tá aí. Soltinha, pronta pra virar essas bolas. Ponto do sete pro Osasco. Sacando a Denise. Veragem balanceada em cima da Fabi. Botou na mão da Dani Lins. Joicinha. Não definiu. Pode acabar agora o sete. Carol. O levantamento pra Natália. É pra quem decide. Natália! Osasco vence o primeiro sete por 25 a 23. Festa no Ibirapuera, Leila. Um pra Osasco. Nenhum pro Rio de Janeiro. Em bloqueios 4 a 4. Em ataques. 16, Osasco. 14, Rio de Janeiro. Em erros do adversário. Quatro pontos para Osasco. Cinco para o Rio de Janeiro. Leila. É o que você falou, Luiz. Reflete muito o equilíbrio que existe entre as duas equipes. A diferença está no ataque. Osasco começou a partida muito bem. Foi até o final bem. O Rio não tão bem. Esboçou uma reação. Não conseguiu alcançar. Mas esse é um jogo de final. É isso que a galera aqui estava esperando. E é o que está acontecendo. Um belo jogo de vôlei. Começamos o segundo sete com o erro de saque da Joicinha. Ponto para o time do Luiz Omar. Osasco venceu o primeiro sete por 25 a 23. Veja aí mais uma vez o saque tocando na fita e ficando na quadra do Rio de Janeiro. Sacando Thaísa. Ela acha que o melhor fundamento dela é justamente o saque. Thaísa. Saque rasante fica na rede também. É ponto do Rio de Janeiro. Vai para o saque Regiane. É a concentração da Fabiana Regiane sacando. Luiz Omar atento. Um jogão de vôlei para você. Sassana recepção. Carol faz o levantamento da Denízia pela saída do Rio de Janeiro. Ponto de Osasco. Brilhando a Denízia. Brilhando a Denízia. Mas bela bola. Mérito todo da Carol Buquerque. É uma bola invertida super difícil de levantar. E a Denízia explorou muito bem aí a mão esquerda da Erika. Lembrando que a Carol começou essa Superliga na reserva. A Ana Thieme foi titular durante basicamente todo o primeiro turno. E hoje lidera as estatísticas de levantamento da CBV. E hoje no Osasco as unhas são da cor laranja. Bola para a entrada de rede. Carol fez a defesa. Bola levantada. A Jaqueline ficou no bloqueio. Boa cobertura. Tem levantamento para a Jaqueline. Medindo pela entrada de rede. Fabi pegou. Dani Lins levanta para a Erika pela entrada de rede. Ponto do Rio de Janeiro. Erika. Erika está começando a entender melhor o jogo. Não está enfrentando tanto bloqueio. Você vai ver um duplo montado. Uma bola difícil da Dani. Bateu para cima. Esse é o caminho. E a vibração da Fabi pela defesa é o ponto dela. Porque o contra-ataque foi bem armado. Graças à defesa dela saiu vibrando. 2 a 2. Estamos no segundo set. No primeiro de Osasco. Carol Buquerque faz o levantamento. Para a entrada de rede. Natália não definiu. Dani Lins. Contra-ataque do Rio de Janeiro. Erika. Ponto do Rio de Janeiro. Mais uma bola que ela soube aproveitar bem. Aí a armação do bloqueio duplo. Ela não encarou. Bateu no meio. Acho que a Denise não chegou para completar bem esse duplo. E aí a Erika aproveitou esse espaçozinho no meio das duas. Sacando o Fabiana. Camila Bright erra na recepção. Natália botou para cima. Bola passou para a quadra do Rio. Ponto Rio de Janeiro. Rede da Jaque. Vamos ver se ela tocou na borda superior da rede. Porque agora você pode tocar na parte inferior da rede. Exatamente. Não procede mesmo. Ela tocou embaixo. Será que ele deu a invasão por baixo dela? É lá de cima. Sacando o Fabiana para o Rio de Janeiro. Camila Bright na recepção. Carol faz o levantamento. Jaqueline pela saída de rede. Regiane pegou. Fabiana levanta. Erika pela entrada de rede. Camila Bright. Natália passou para a quadra do Rio de Janeiro. Danielia ensina. Carol Gattaz. Boca do Rio de Janeiro. O Rio faz 5 a 2. 5 a 2 em cima de um bom saque e de um bom contra-ataque. Agora a Dani está sabendo aproveitar muito bem as jogadas. Principalmente pelo meio. Repara o jogo no isolado. Foi o erro dele. Foi o erro dele. Já. Bora. Já, bora. Relaxa. Vem meio lá na bolsa. Não vai ter boa não. Já, por toda essa perola. Cuidado. Gente, a Carol caiu. Deu um tinta. Tô caindo aqui. Eu não vi direito. Tem que vir aqui e pare. Espera. Que a bola é alta da Dani também de chegar. Entendeu? Uma bola ali. Mano, tem? Galera. Bora. Ei. Cabeça. Cabeça. Roda água. Daqui a pouquinho nós vamos ao nosso camarote especial aqui no Ibirapuera. Tande recebendo os convidados da Globo. Daqui a pouquinho tem Ronaldo. Ronaldo do Corinthians. Sim. Pra ter uma ideia dos nervos à flor da pele. A Natália e a Jaqueline discutiram um pouquinho aí nesse último ponto. E aí a Denise entrou no meio e pediu calma. São os detalhes na quarta. Quem tá ali pertinho? Renato Peters trazendo o clima de Osasco. Bruno Lohan. Se as notícias do Rio de Janeiro. Da Dani Lins. 5 a 2. No primeiro sete a vitória foi de Osasco por 25 a 23. Jogo único. Decisão da Superliga Feminina. Carol com uma das mãos. Que categoria? Pra Denízia. Tem contra-ataque. Dani Lins levanta. Joicinha. Saída. Atrás da linha dos três. Ponto Rio de Janeiro. Joicinha. Agora nesse início de sete quem tá sofrendo um pouco com a recepção é a Carol. E a Dani tá mais solta liberando bem essas jogadas. Tanto rápidas quanto a inversão agora com a Joicinha. Joicinha ataca três e onze do chão. Ela tem um alcance de três metros e onze centímetros. Lembrando a você que na rede. A rede no vôlei feminino tem dois metros e vinte e quatro. Carol faz o levantamento. Vai pra entrada de rede. Pra Natália. Soltou o braço. Não caiu. Joicinha levanta. Érica encarando o bloqueio duplo. Sassana faz a defesa. Ponto Rio de Janeiro. Cinco pontos é a vantagem do Rio de Janeiro. Sete a dois. E segue a Érica inteligentemente batendo pra cima. Quando não toca no bloqueio. Passa a defesa aí. Tá sendo difícil de segurar essa bomba dela. Sassana não conseguiu. Demarece sacando Fabiana. Fabiana tem o desejo de jogar no vôlei do exterior. Sacou muito mal agora. Tá há muitos anos no Rio de Janeiro. Jogadora de vinte e cinco anos apenas. Mas já muito experiente. Talvez não fique no nosso vôlei pra próxima temporada. O que seria uma pena. É verdade. Vai ser difícil realmente segurar a Fabiana. Porque tem muitos times do mundo que querem a Fabiana. É esse o boato que corre já. Dani Lins na segunda. Não caiu. Camila Bright. Passa de manchete. Trabalha o Rio de Janeiro. Dani Lins. Carol Gattar. Seu saída de rede. É a ponta do Rio. E a Dani percebeu no bom momento. Tá certo. Mamãe do Lucas. Ronaldo com o Tande no nosso camarote aqui no Ibirapuera. Hoje tem as partidas importantes. Partidas fundamentais pelos campeonatos estaduais. Quatro horas. Futebol aqui na Globo. Carol faz o levantamento. Bola pra saída de rede. Natália. A Denise se apresenta pro levantamento. Lá vem Sasaka. O duplo pesado em cima dela. Largou o Dani Lins na cobertura. Tem contra-ataque do Rio de Janeiro com a Erika. Camila Bright. Natália. Encarou um bloqueio. Triplo. Ponto do Rio. Três bloqueadoras. Nós temos quando a gente fala em bloqueio simples. Uma bloqueadora. Bloqueio duplo. Duas. Triplas. Três jogadoras da rede chegaram no bloqueio. É. Foi lamentável essa cobertura aí. A Carol tava com a bola na mão. E na definição e decisão ali. Entre ela e a Natália. A bola. Ela não passou bem essa bola. Nove a três. Abre uma grande vantagem o time do Rio de Janeiro. E é Rosasco. Mas que bolão. Bola de craque da Sassá. A Sassá fez uma jogada de craque agora. É. E o Bernadinho se segurou ali. Que tudo bem que possa ser uma bola de craque. Mas tem que tá ligado. É uma bola curta que dava pra Joicinha descer do bloqueio. Rapidamente pegar. Ela demorou pra visualizar essa bola. Que bolão da Sassá. Sacando a jogadora de meio de rede a Denízia. Fabi. Dani Lins faz o levantamento. Joicinha pela entrada da rede. Tá jogando muito Joicinha. Ponto do Rio de Janeiro. Jogadora de seleção brasileira na Joicinha. Pontuando. Joicinha segue bem na partida. Atacando tanto na entrada da rede. Como na saída. Sendo muito bem acionada. Mas vale a pena ressaltar a distribuição da Dani Lins. Ela tá perfeita nesse segundo set. Carol Buquerque levantou pra Natalha. Na diagonal. Na pequena diagonal. Soltou o braço. É ponto de Osasco. Veja mais uma vez o ataque da Natalha. Ela vem pra essa diagonal mais curta. A chamada pequena diagonal. Tá na hora da Natalha se apresentar mais aí na partida. Porque a Carol tá sofrendo um pouco com esse passe. Então tanto a Denízia como a Thaisa estão sendo um pouco acionadas. Mas agora é a hora da Jaqueline, Sassá e a Natalha se apresentarem mais pro jogo. Renato Peters. Entraram a Isadora e a Anathiene. Saíram a Carol e a Natalha. Fazendo a inversão do 5-1 Luiz Omar. Sacando a levantadora também de seleção brasileira. Anathiene. Carol. Dani Lins. Regiane. Anathiene se apresenta pro levantamento com uma das mãos pro Thaisa. Dani Lins atacou. Ana faz o levantamento. Thaisa. Pronto, Sassá. Vamos explicar o que é a inversão do 5-1. O 5-1 é um sistema de jogo. São cinco atacantes e uma levantadora. Luiz Omar tirou a levantadora que chegou à rede. Colocando uma atacante no lugar dela. E ele tira a jogadora que está na diagonal. Coloca a Anathiene que é a levantadora. Com isso ele volta a ter três atacantes na rede e uma levantadora no fundo. Daí a inversão do 5-1. Exatamente. E o intuito dele é aumentar tanto o bloqueio como ter o poder. maior que em cima de ataque. E ele consegue. Ele consegue dois pontos seguidos na bola de cheque. Sassá. É ponto importante pra Osasco. Osasco tenta a recuperação no segundo set. Ei, pra atenção. Tá? Virada de bola. Tá? A gente não pode sofrer a nossa virada de bola. Isso vai acontecer. Nós vamos sacar bem. Vai quebrar o ponto. Vai criar contra-ataque. Tá? O Luiz Omar sentindo também. Tá pedindo mais atenção nessa virada de bola aí. E pra Ana Maté, Ana Thieme matou o saque ali. Sacando a levantadora, Ana Thieme. Por Cidaví, pro torcedor de Osasco, quer a vitória também no segundo set. Osasco venceu o primeiro. Por 25 a 23. Joicinha pra fora. Ponto. Osasco sacando muito bem a Ana Thieme. Chegou o Osasco, Leila. Exatamente. Mantendo o saque balanceado ali em cima da Erika. Dificultando um pouco o levantamento da Dani Lins. E tendo a Joicinha aí que tentou explorar o bloqueio. Foi bem alto. Mas saiu um pouquinho. Permanece no saque, Ana Thieme. 10 a 8. Encostou o Osasco. Dani Lins. Bola de primeiro tempo. Carol Gattaz. É ponto do Rio de Janeiro. Carol não é uma atacante de muita potência. E tá jogando com uma contusão na planta do pé. É, mas tá jogando de forma muito consciente. Ajudando bastante na formação dos bloqueios duplos. E quando acionada, tá sendo bem efetiva. Carol diz que sente dores todos os dias. E na maioria deles chega a chorar de tantas dores no pé. Sacando Carol Gattaz. Em cima da Sassá. Ana Thieme faz o levantamento pra entrada de rede. Não botou no chão Isadora. Tem contra o ataque com a Regiane pro Rio de Janeiro. Ponto do Rio. Boa bola da Regiane agora. Uma bola difícil, alta no fundo da rede. Esticou o bração aí. Envergadora. Diagonalzona ali em cima da Camila Braith. Sempre transmissões especiais pra você aqui na Copa. Já ouvimos Ronaldo no nosso camarote. Temos Regina Duarte. Temos o Tandy comandando o camarote. Já, já a gente volta pro camarote. Que saque. Tocou na fita e passou. Chega o bloqueio do Rio de Janeiro. Fabiana. Fabiana e Joicinha no duplo bloqueio pesadíssimo. Ponto do Rio de Janeiro. Que é uma das grandes armas do Rio de Janeiro. Esse duplo aí de mais de 1,90m da Fabiana e da Joicinha. Estão voltando a Natália e a Carol no lugar da Natieme e da Isadora. Na microcâmera você viu e você percebe mais uma vez o braço esquerdo da Joicinha fazendo o bloqueio pro Rio de Janeiro. 13 a 8. Um jogaço de vôlei. Você ligado na Globo acompanhando o Ibirapuera. Lutado. Ibirapuera lindo. Essa é a decisão da Superliga Feminina. Carol faz o levantamento. Taísa bloqueada. Bloqueada a Regiane. Você vê que foi uma jogada totalmente tática. Curta em cima da Taísa. Duplo montado em cima dela com a Regiane e a Fabiana. Belíssimo bloqueio da Regiane. A voltada em cima. Osasco chegou a encostar, chegou a fazer 8 a 10. Agora tá 8 a 14. Olha, o passo vai ficar grande nessa bola. Tá? Olha, lembra da chutada. Vou pra esquerda aqui. Logo após ali a nota. Galera, presta atenção. De novo. Pode encaixar, tomar três pontos. É isso que deve a boa marcação da equipe do Rio de Janeiro. Mas o saque do Rio de Janeiro melhorou muito, dificultando essa formação do ataque do time do Osasco. A Carol tá sofrendo mais. Com um bom saque, a recepção cai. A bola não chega tão boa na mão do levantador. Os levantamentos se tornam mais previsíveis. Com isso, o bloqueio consegue se posicionar melhor. Existe uma leitura melhor, mas precisa. Carol, bom saque. Taísa. Carol Buqueque faz o levantamento pela Natália. Pela saída atrás da linha dos três. Tem contra-ataque do Rio de Janeiro. Dani Lins, primeiro tempo contra a Fabiana. Ponto Rio de Janeiro. 1,94m. Fabiana. Ela foi lá em cima. Ataca 3,14m do chão. E aos poucos tá entrando no jogo. Tá sendo mais acionada. Ó, bom passe da Joicinha de contra-ataque. A Dani percebendo que ela puxou bem, ó. O pessoal duas vezes. Chutadinha pra Fabiana. Ela tem um alcance de 90cm acima da rede. Carol Buqueque com o passe na mão. Chutou na ponta. Pra saçar. Essa é a bola pra saçar. Uma bola mais acelerada pela entrada de rede. É, uma bola bem chutada. Você viu que a Fabiana desceu aí. Dançou um pouquinho aí no bloco da formação do duplo. Ela aproveitou essa falha e colocou ali na diagonal em cima da Fabizinha. Osasco brilhou e venceu o primeiro set por 25 a 23. Estamos no segundo set. Vai dando o Rio de Janeiro 15 a 9. Regiane. Dani Lins com o passe na mão. Faz o levantamento pra Joicinha. Chega o bloqueio pesado. É ponto Osasco. E você vê que mesmo com o saque bom, o passe perfeito, sempre existem duplos. Tanto do lado do Osasco quanto do Rio de Janeiro. Isso mostra o tanto que as duas equipes se conhecem, Luiz. Essa é a sexta final consecutiva entre Rio de Janeiro e Osasco. Um grande clássico do vôlei mundial. Fabiana. Temos seis campeãs olímpicas em quadra. Um jogão que você acompanha ao vivo aqui na Globo. Chegamos ao segundo tempo técnico. Globo. A gente se vê por aqui. Superliga de vôlei. Oferecimento Sky. E Oroga. Patrícia e Mauro Naves. Aí a mãe do Thiago Lacerda na novela. Com o nosso companheiro, repórter Mauro Naves, prestigiando o vôlei. Mauro e a mulher dele acompanhando ao vivo aqui do Ibirapuera. A Superliga Feminina é final única decisão da Superliga 2009-2010. O Ibirapuera, como você está vendo, está lindo, está colorido, está empolgante o espetáculo aqui no Ibirapuera. Você em todo o Brasil, ligado na Globo, acompanhando Osasco e Rio de Janeiro. Joicinha saiu, a Munique voltou na equipe do Rio para sacar. E quando a Joicinha saiu, foi cumprimentada pelo Bernardinho. Está bem, está bem. Boa bola, ele falou. A 16 a 10 é muito boa a vantagem do Rio de Janeiro. Carol faz o levantamento. Thaísa passou para o outro lado. Dani Lins tem contra-ataque do Rio de Janeiro. Fabiana vai abrindo o Rio de Janeiro 17 a 10. Sete pontos a vantagem do time do Bernardinho. Essa jogada aí, a Carol meio que arriscou um pouco, forçou um pouco. A Thaísa puxou, mas não foi com aquela convicção. E a Dani aproveitou numa bola chutada mais rápida. Um contra-ataque rápido com a Fabi. Munique sacando mais uma vez. Carol na segunda, ela é canhota, leva vantagem nesse lance. Dani Lins, Regiane, contra-ataque do Rio, fica no bloqueio. Fabi, como joga a Fabi? Bola vem de toque para a quadra de Osasco. Carol levantou, chutou, uma linda bola. É pontaço de Osasco. Acelerou na ponta. Ponto Osasco. Ótima combinação da Carol. Você vê na bola a cobertura da Fabi. Rio de Janeiro mandou de graça com a Erika. Bom, passa aí dessa saia e vem a Jaque. Uma bola bem curtinha. Não dando a menor chance a Fabi de juntar esse duplo aí junto com a Dani Lins. Ela sai da antena e vem bater mais dentro da quadra. É a famosa Mico. Thaísa, bom saque, bom saque. Osasco tenta. Carol tem contra-ataque. Jaqueline ficou no bloqueio. Boa cobertura. Lá vem Jaqueline de novo, encarando o duplo. Regiane defende. Dani Lins para a Joicinha. Saída atrás da linha dos três. É ponto do Rio de Janeiro. Joicinha. Para você curtir mais uma vez. É difícil a bola cair nesse nível. Dois grandes times. Um grande clássico do vôlei mundial. É isso aí. Dois times que se conhecem muito bem. Sexta final consecutiva. Então tinha que ser um espetáculo, né Luiz? O Rio de Janeiro venceu as últimas quatro. 18, Rio. 11 para Osasco. Osasco venceu o primeiro sete por 25 a 23. Bola de cheque. Goiou no braço. Bloqueio de Carol Albuquerque. Carol tem 32 anos. É campeã olímpica. Nessa daí ela foi esperta, né? A Fabi quis bater para baixo. E ela veio de baixo para cima. Davi contra Golias. Carol Albuquerque. Ponto Osasco. Ela consegue um bom saque. Dani Lins. Joicinha pela saída atrás da linha dos três. Carol defendeu. Regiane. Dani Lins na segunda. Ponto do Rio de Janeiro. Duas grandes levantadoras. Temos duelos excepcionais. Das levantadoras. Das jogadoras que jogam na posição de oposto. Craques em quadra. Linda bola de Dani Lins. Foi bem oportunista agora. Amanda de volta na equipe do Rio com a número 13. Saiu a Fabiana. Amanda vai sacar. Dezenove a doze. A Carol Gattaz cantando a jogada. Joicinha após a entrada. Bernardinho. Muito ligado como sempre. Jogão. E a torcida gritando aqui no Ibirapuera. Carol faz o levantamento. Passando de rede. Jaqueline na diagonal. Joicinha pegou. Dani Lins faz o levantamento. Joicinha saindo atrás da linha dos três. Camila Bright faz a defesa. Ataca mais uma vez Jaqueline para o Osasco na diagonal. E virou muito na diagonal. Ponto Rio de Janeiro. Bola fora. É uma bola bem difícil aí para a Carol Buquerque. Ela inverteu uma bola da cinco para dois. Difícil. Já que aí com essa bola vindo de fora. Só tinha um ângulo. Que era a diagonal mesmo. Para uma destra é mais difícil. Meteu uma diagonal bem longe. Ela olhou e pediu desculpa para os outros jogadores. 20 a 12. Carol levantou o primeiro tempo para a Denízia. Ponto de Osasco. Osasco não se entrega no segundo set. É muito difícil a situação de quem perde por 20 a 13 nesse momento. Mas já vimos na história do vôlei viradas espetaculares e históricas. Sempre, né? O vôlei é o esporte que mais existe em viradas espetaculares. Dani Lins faz o levantamento. Joicinha saindo atrás da linha dos três. Para você que nem sempre acompanha o vôlei. Quando eu falo saída atrás da linha dos três. Ela vem pela saída de rede. E ela ataca atrás da linha dos três. Por quê? Porque ela está no fundo. Só quem pode atacar da rede é quem está na rede. Quando ela salta atrás da linha dos três. Ela não está configurando o ataque da rede. O que é permitido na regra. Exatamente. Tem uma linha na quadra que determina os três metros. Que é justamente essa linha que corta o meio da quadra, né? A Carol faz o levantamento da Denízia na bola de primeiro tempo. É ponto de Osasco. E a Carol percebendo que tantas jogadoras de meio quanto as ponteiras estão ligadas a essa bola mais alta pelas portas. Está deixando um pouco mais, está funcionando melhor mais agora as suas atacantes de meio, né? E falando em categoria, Lila, que bolão da Denízia. Ela vem para o tempo esquerda com o tronco todo virado para a direita. É, estrutura de Cubana mesmo, como você falou, Luiz. Ela é muito forte e aproveita muito bem a sua estatura. Aqui na Globo você tem os comentários do Lula. Ex! Bola dentro! Ponto de Osasco. E foi em cima da Fabi. É, foi um golpe de vista aí da Fabi. Alguém deve ter cantado fora. Bola bem dentro. Exatamente. No último quadrante da quadra. E a Fabi apontou dentro. Danilins levanta. Primeiro tempo que a Carol está desbloqueada. Danilins na cobertura. Erika, saída do verde. Bloqueada. E o Osasco. Como a gente falava, o Osasco não se entrega jamais. O que é impressionante. No primeiro sete o Rio não se entregou jamais. A mesma coisa acontece aqui. Osasco, uma diferença grande aí. E o Rio vencendo mesmo assim. A equipe está errada o tempo todo atrás. Correndo atrás do placar. Um show de bloqueio. Vem com a câmera atrás do detalhe. Veja a mão esquerda da Sassá. Fechando para o meio e fazendo o bloqueio. Vamos ouvir o Bernardinho. O passe saiu. Chira. 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 Estourou um pouquinho. Estourou um pouquinho, Erika. Ah, caldo, caldo. Estourou um pouquinho, Erika. E o Bernardinho está pedindo para a Erika explorar o bloqueio e não encarar. Né? Vai encarar que não é o caminho da Erika. Não é uma jogadora alta. Apesar da Sassá também não ter um bloqueio tão alto. É um bloqueio muito bem posicionado ali. Ela sabe marcar direitinho. Então, o caminho é não encarar o bloqueio. 21 a 16. O Rio de Janeiro vence o segundo set. Maiores pontuadoras. Joicinha com 11 pontos. E Erika com 8. As maiores pontuadoras do Rio de Janeiro. Que vem jogando muito bem. Joicinha desde o início da partida jogando muito bem. Carol Gattaz. China. Saída de rede. Bola defendida. Osasco passa de toque para a quadra do Rio de Janeiro. Erika. Dani Lin se posicionou. Faz o levantamento para Joicinha pela entrada de rede. Teve defesa. Que jogão. Jaqueline meio atrás. A menos três. Cobertura precisa. A briga na rede. E a bola cai. É ponto do Rio de Janeiro. 22 a 16. Agora que jogada inteligente da Erika, né? A bola... Contra-ataque aí do Osasco. A bola passou para o Rio de Janeiro. Erika perceberam que não tinha ninguém ali no cantinho da quadra. Na posição 5. Colocou muito bem essa bola. Jogada de vôlei de praia. É, de categoria mesmo, não é isso? Massalela foi brilhante. Na areia, na quadra. Sabe tudo. Carol faz o levantamento. Bola para a entrada de rede. Fora. Bateu para fora. Sassá. Ponto do Rio de Janeiro. O Rio se aproxima da vitória no segundo sete. Exatamente. Faltou um pouco de caixa aí para Sassá. 23 a 16. Carol faz o levantamento. Bola para a entrada de rede. Sassá. Carol Gattaz. Dani Lins. Lá vem Regiane atacando para o Rio de Janeiro. A bola foi defendida no fundo. Sassá se esforça. Acabou além. Com o pé vale. Com o pé vale. E lá vem Rio com o Regiane. E agora houve um deixa que eu deixo. Exatamente. Depois da Jack ter feito essa bela recuperação com o pé. Anse da Carol Albuquerque. 24 a 17. 24 a 17. É ponto do sete para o Rio de Janeiro empatar o jogo. Torcina do Rio vai ando ali. na saída. Set point. Ponto do sete para o Rio de Janeiro. Outro erro de recepção. Joicinha chama. Regiane. Passou de toque. É chance do ponto para o Osasco. Carol tentou uma segunda. Dani Lins. Para Joicinha. A largada. Camila Bright. Está em jogo. Sassá bloqueada. É ponto do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro empata a partida. 25 a 18. Ponto. Rio de Janeiro faz 1 a 1. Um jogaço de vôlei. Daqui a pouquinho tem mais. Decisão da Superliga Feminina. A gente volta já. Sacando a campeã olímpica. Carol Buquerque. Foi reserva da Fofão na campanha de Pequim. Aliás a Fofão foi terceira colocada. São Caetano venceu o Pinheiros ontem. Por 3 a 0. São Caetano fica em terceiro na Superliga Feminina. Vamos agora para o terceiro set. Carol sacando. Um viagem balanceada em cima da Regiane. Dani Lins. Para a saída. Para Joicinha. Ficou no bloqueio. Fabi. Dani Lins. Tome bola para Joicinha pela saída de rede. Sassá faz a defesa. A Denise se apressada para o levantamento. Bola para Natalha. Erro no levantamento. Na execução. Dois toques. Ela pediu desculpa ali. Realmente. Você vê que a bola não toca precisa. De uma forma precisa. Nas duas mãos dela. Uma foi. A outra ficou. Isso aí é denominado dois toques. E para você ligado na Globo. Um detalhe que ajuda muito na marcação do juiz. É o fato da bola ter gols coloridos. Aí ele percebe como a bola sai da mão de quem faz o toque. Bola para Joicinha. De toque. Para a quadra de Osasco. Carol faz o levantamento. Bola para a entrada de rede. Natalha encarou. Boa cobertura da Carol. A Denise levantou. Saída de rede. Jaqueline. Defesa da Erika. Tem contra-ataque do Rio de Janeiro. Tome bola para Joicinha. Joicinha brilhando mais uma vez. E você percebe a alegria do Rio de Janeiro que segue jogando muito bem. E Joicinha que com certeza é o principal destaque desse jogo. Está jogando muito bem. Assumindo a responsabilidade das principais bolas da equipe cariota. E está sendo muito bem. Aproveitamento da Joicinha está quase 90%. Carol. Bola chutada na ponta. Mais um ataque de Osasco pela entrada de rede. É ponto de Osasco. Lembrando que nós temos desde quinta-feira todos os 10.808 ingressos vendidos. E nós temos uma ação muito legal de 10 toneladas de alimentos não perecíveis sendo doados para as vítimas das enchentes no estado do Rio de Janeiro. Essas 10 toneladas foram compradas com a arrecadação desse jogo a CBV. Fazendo essa bonita ação. CBV é a Confederação Brasileira de Vôlei. Doando 10 toneladas de alimentos não perecíveis para as vítimas das enchentes no Rio de Janeiro. Estamos no terceiro set. 3 Rio de Janeiro, 1 para Osasco. Regiane. Carol faz o levantamento. Bola para a saída de rede. Gerando Natália. A Natália tem que ser mais acionada nesse terceiro set. É o segundo ponto de ataque dela. E a Carol tem que aproveitar mais ela. Sacando a Denízia. Viagem balanceada. Bom saque! Ponto! A Denízia no saque. Ponto de Osasco. Saque que vem meio na indecisão, né? Meio que na indecisão. Entre a Fabizinha e a Regiane. Vai no deixo, me deixo. A bola caiu aí na Fabi. O que acontece, Leila? É que a Fabi tem uma recepção tão boa. Aquela ocupa um espaço muito grande. A Regiane poderia ter entrado na bola. Acreditou na chegada da Fabi. É verdade. Regiane. Danilins com a bola na mão. Fabiana! Ponto Rio de Janeiro. Caiu um sorriso bonito. Você viu um sorriso bonito da Fabiana. Crack de bola. Você foi considerada a melhor atacante do mundo. Que para quem joga no meio é dificílimo. É realmente uma situação totalmente inusitada no vôlei. Geralmente as principais atacantes são as ponteiras, opostas. E a Fabi se destacando aí como uma grande atacante no cenário mundial. 4 Rio de Janeiro, 3 Osasco. Um jogaço de vôlei. E você ligado na Globo aqui no Esporte Espetacular acompanhando. Natália, Natália, Osasco quer jogo. Osasco venceu o primeiro sétimo por 25 a 23. O Rio venceu o segundo por 25 a 18. Câmera colocada em cima trazendo. Veja a disposição das jogadoras em quadra. E o bonito ataque da Natália. Ela bate e sai vibrando. Ponto de Osasco. Danilins chutou na ponta para a Erika. Camila Bright pegou. Olha o contra-ataque para a Natália. Demais. Ela veio lá de trás. Saltou numa perna só, Leila. Exatamente. Quarto por agora. Que defesa da Camila Bright. Praticamente sozinha aí. Levantamento não tão preciso. Quarto ponto da Natália nesse set. E vitou com a torcida. E vitou com a torcida, hein? Ela veio que veio. Levantando a torcida aqui em São Paulo. Dani Lins faz o levantamento para a Erika. Retardou o ataque. Tem contra-ataque de Osasco. E a vez é da Natália. Só dá ela. É, e a Carol percebendo um bom momento aí da Natália. Não tá pensando. Bola pra Natália. Tem festa da torcida. Teve esse lindo ataque. Natália voando, pegando a mão na Erika. E o abraço no Luiz Omar na sequência. Vai pra cima da técnica e a festa da torcida de Osasco. Parece que marcou o gol, né, Luiz? Chegou o Guilherme lá dentro. Compusão na defesa. Tem duas chances aqui. Tomo, ele dá um na frente. Contra o golpe de saque. Pegou duas chances longe. Duas chances de bom de ataque. Não sei se é tão rato se dá de me achar de boa. Ah, mas como? Para a tensão lá. Não, não. A primeira. A segunda foi me apelido. Eu estava me sentindo. Luiz Omar querendo o segundo título dele de Superliga. Foi campeão dirigindo o Flamengo do Rio de Janeiro. Comandando a Leila. É, exatamente. Na Superliga 2000-2001. Eu me instaguei campeão lá do Luiz Omar pelo Flamengo. Jogaço de vôlei. Digno de uma Superliga que foi espetácula. Jogo único decidindo a Superliga feminina. E daqui a duas semanas nós temos aqui no Esporte Espetacular a decisão da Superliga masculina. Que também promete, né, Luiz? E quem vai para o saque é a Natália. Está brilhando uma aposta do Luiz Omar. O Luiz Omar, desde os 16 anos, ele trouxe de Santa Catarina. A Natália apostou nela na potência, no talento dessa grande jogadora. Jogadora de seleção brasileira. Dani Lins, Joicinha, também é de seleção brasileira. Natália usa a altura do Ibirapuera. Passa alto. Fabi. Dani Lins. Tome bola para Joicinha. Que duelo! São duas grandes jogadoras que atuam na mesma posição. Natália em Osasco, Joicinha no Rio de Janeiro. É o duelo da vez aqui no Ibirapuera. Bola chutada na ponta para a Erika. Ficou no bloqueio, a bola sai. Ponto no Rio de Janeiro. E só uma curiosidade em respeito da Natália. Ela veio parar nas mãos do Luiz Omar através da mãe dela, que mandou uma carta para o técnico Luiz Omar. E ele foi observá-la jogando. Você acredita? Ela começou com 10 anos jogando em Santa Catarina. E ele guarda essa carta até hoje em casa. É isso aí. São as histórias do vôlei para você. Você ligado na Globo com todos os detalhes de uma decisão quente. E uma decisão espetacular. A Malri vibrando ali com a Sofia. Nós temos grandes atletas. Nós temos um camarote especial com o Tante. Já conversamos com o Ronaldo. Regina Duarte está aqui. Daqui a pouquinho o Tante vai começar com a Regina Duarte. Essa grande atriz da Globo. Dani Lins faz o levantamento na ponta para a Joicinha. O duelo é bom. Joicinha contra a Natália. Que duelo, Luiz. Natália, quarta pontuadora através das estatísticas do CBV. E a Joicinha, oitava. Camila Bright tem levantamento para a Thaísa. Não definiu. Carol Gattaz levanta. Saída de verde. Lá vem ela. É o duelo. Joicinha. A Natália bateu três seguidas. Agora a Joicinha ataca duas seguidas. É o que nós esperávamos dessas duas grandes atacantes. Que elas realmente aparecessem e decidissem o jogo, né? Para as suas equipes. E o equilíbrio é enorme. Está sete a sete. Estamos no terceiro set. Um a um em setes. Thaísa fez a recepção. Tem levantamento. Jaqueline virou para o corredor. Bateu para fora. Ponto Rio de Janeiro. Não, não é a primeira vez. Mas é uma emoção única. Como sempre. Você, eu estava vendo você, você não para. Parece que você está jogando no time do Bernardi, time do Osas. Você fica nervosa numa partida como essa? Olha, eu fico admirando o espetáculo. Dois times fortes. Quanto melhores eles são, melhor o espetáculo. Quando eles são muito desiguais, aí fica meio previsível. Mas é muito emocionante o que está acontecendo agora. A gente ainda não sabe quem vai ganhar. Não é incrível? Esse aqui é o grande desafio do vôlei e é o segredo do vôleibol. Regina, o que você acha importante? Você tem os seus dois grandes netos, né? Que agora nasceram. Theo e Emanuela. Você gostaria que eles jogassem agora? Eu queria que eles jogassem em qualquer esporte. Individual, coletivo. Eu acho os coletivos mais emocionantes, que parecem um pouco mais com a minha profissão. Que é uma profissão onde se joga em time. É um grupo fazendo alguma coisa para gerar emoção. E qualquer coisa que eles fizerem na área de esporte vai ser a bem-vindo. Muito obrigado. Curta e continua nervosa aí. Voltamos com vocês, Luiz. Valeu, Tandia. A sabedoria da Regina é isso. O esporte coletivo é isso. Ganha um conjunto. Ganha a equipe, Leila. É, exatamente. É como vocês falaram. A magia do esporte coletivo é que uma andorinha só não faz verão. Entendeu? Todo mundo depende de todo mundo. E o mais importante é que cada atleta tenha consciência do valor do companheiro dentro da equipe. Semino conversando aí com a Erika. Bernardinho reclamou muito antes do ponto. E que a equipe do Rio de Janeiro foi para o tempo técnico. E aí, então, a Erika, como é a capitana que está na quadra, já que a Fabiana está fora. Então, todo o banco aqui do Rio de Janeiro, o Hélio Griner, assistente, está sendo advertido. E leva o cartão amarelo. Ponto Osasco. Ponto para Osasco. O cartão amarelo. A advertência verbal não significa o ponto para o adversário. O cartão amarelo, sim. Exatamente. E o vermelho, expulsão do set. Bernardinho pedindo calma para o seu assistente. É cena rara, né? É verdade. Incrível. Velho Griner e o Tamás. Na verdade, pela expressão aí, eles não estão nem entendendo o que está acontecendo. Eles estão se sentindo injustiçados. Está 8x8, está tudo igual. O primeiro sete, a vitória foi de Osasco por 25. A 23, no segundo, venceu o Rio de Janeiro por 25, a 18. Thaísa sacando para Osasco. Regiane, errou na recepção. Bate o cheque. A Denízia. Ponto de Osasco. É decisão, olha a vibração da Denízia. Esse é o clima do jogo aqui na Globo. E o saco da Thaísa agora está começando a funcionar. A Thaísa é a quarta maior sacadora da Superliga. Ela já falou, ela acha que é o melhor fundamento dela. Bom saque em cima da Regiane. Erro na recepção, mesmo de toque. Regiane. Tem contra o ataque de Osasco. O Karol faz o levantamento. Lá vem Jaqueline Quente. Bonito. Soltou o braço na diagonal. É pontaço de Osasco. Dois pontos importantíssimos aí em cima da Regiane. Acho que está na hora um pouco da Fabi assumir um pouco esse passo. Deixar um pouco a Regiane mais solta ali para atacar. E se nós contarmos o ponto do cartão amarelo, três pontos seguidos para Osasco. Estava 8x7, está 10x8. Dani Lins com o passo na mão. Karol Gattaz. Sassa ouve a infração. Toque na rede. Toque na rede de Osasco. E o vôlei é o spot que tem mudado de regras constantemente. É toque na rede quando é tocado a borda superior da rede. Foi o que aconteceu nesse momento com a Denízia. Agora sim, toque na rede. Se ela tocasse embaixo, não seria. Em cima, na fita branca. A micro do câmera trazendo para você. Rede balançando. Toque na rede. Ponto Rio de Janeiro. O ginásio vai à loucura aqui em São Paulo. Muito barulho no Iberapuera. Um jogaço de vôlei. Karol faz o levantamento da Denízia. A China pela saída. Não definiu. Karol Gattaz levanta para o Rio de Janeiro. Joicinha. Camila Bright pega. A bola não cai. Levantamento errado para a Jaqueline. Joicinha no bloqueio. E a Fabiana sacode as companheiras. Exatamente. Bela defesa aí da Dani Lins. Ótimo contra-ataque. Boa defesa da Camila Bright. O levantamento da Karol Gattaz nesse momento é que não foi tão bom. Dando chance aí à Joicinha de bloquear. Não dando a menor chance, aliás, da Jaqueline atacar. Não deu para a Jaqueline chegar na bola. A Denízia. Tem levantamento. Bola chutada para a Jaqueline. Ficou no bloqueio. Joicinha. Agora houve um erro na marcação. Acho que a Jaqueline entrou um pouco mais rápido. A bola passou um pouco. Não teve o corredor. E a Joicinha fechou muito bem. Grita a Joicinha. Comemora o ponto com a Dani Lins. Karol Gattaz. Saque curto. Bom saque. Sassá. Karol. Meio atrás ali dos três. Pateu para fora a Natália. Bom momento para o Rio de Janeiro. 12 a 10. Três pontos seguidos para o time do Bernardinho. Pois é. E Luiz Omar percebendo aí. Parona. 12 a 10. Rio de Janeiro na frente do terceiro set. Aí a Karol concentrada. Karol Buquerque levantadora de Osasco. Sassá. Karol Buquerque com o passe na mão. Jaqueline. Alargada. Não cai. Karol Gattaz faz o levantamento. Regiane. Encarou o duplo. Camila Breit pega. A bola não volta. Mais um ponto do Rio de Janeiro. E agora o Rio está deslanchando no bom saque, né? O saque tático da Karol aí. A equipe está crescendo realmente nesse fundamento ataque. Contra-ataque está vindo muito forte. O volume de jogo da equipe do Rio de Janeiro está funcionando agora nesse terceiro set. E deve começar a passar aquele filme na cabeça dos jogadores de Osasco. Uma das últimas decisões. Karol Gattaz nasceu no estado de São Paulo. De São José do Rio Preto. Tem 1,92m. Karol Buquerque. A Denízia não definiu. Tem contra-ataque. Dani Lin chamando Regiane. Camila Breit. Karol. Errou o levantamento. Karol força demais com a Denízia. Vem aí a Natiemi. Lugar da Karol. É. Agora é um momento um pouco para a Karol respirar um pouquinho. Acho que o Luiz fez certo substituí-la. Até para pensar um pouco no jogo. Porque algumas bolas foram precipitadas na marcação. Dela. Essa bola aí. A Denízia não puxou com... A Denízia não puxou com conficção. E mais um erro. 14 a 10. Agora não é uma inversão de 5-1. É uma troca de levantadora. Critério técnico mesmo. E tático. Enquadra a Natiemi. Ela faz o levantamento. A Denízia. A China. Saída de rede. Bola fora. Insistiu com a Denízia pela saída. Leila. Pois é. Acho que as duas estão se precipitando com essa bola. Com a Denízia que não está funcionando. É a hora de acionar a jogadora que estão resolvendo mais. No caso a Natália, a Jaqueline. É a hora dessas jogadoras aparecerem. Cinco pontos na frente do Rio de Janeiro. 15 a 10. 1 a 1 em 7. Carol Gattaz no saque. A Denízia. Ana Tiemi. Faz o levantamento. Jaqueline. Não caiu. Não definiu. O Rio tem mais um contra-ataque com o Regiane. Sassá pegou. A Denízia levanta. Jaqueline afastada da rede. Passou não. É ponto. O Rio de Janeiro tocou na antena. Existe uma antena ali ao lado da rede. Vamos ver mais uma vez. A bola toca na antena. O que não é permitido na regra. Quando a bola toca na antena, como acontece nesse momento, na regra de vôlei, se configura uma bola batida para fora. Exatamente. Vamos mais uma vez ao nosso camarote. Vamos nessa, Tange. É, Luiz. Aqui do meu lado, grande campeã. Campeão mundial primeiro, Fabiana Moura. Acabou de ser campeão mundial. 7 a 26. Poderia ser uma grande jogadora de vôlei. Bom, eu saltei 4 a 82. Eu tentei fazer vôlei. Pensei em fazer vôlei antes do atletismo, mas acho que acabei indo para o salto com vara. E acho que eu preciso do Porsche ali para estar saltando. Acho que eu não salto como elas, não. E a outra campeã olímpica, Malhe Marge. Malhe, seu tempo de 7 a 4. Você acha que poderia ser uma grande jogadora de vôlei também? Saltando aqui. Temos 3 metros apenas. É verdade. É verdade. Acho que daria sim. Pelo menos a impulsão eu tenho, né? Você gosta de jogar? Adoro vôlei. Sempre prestigioso. Meninas já joguei vôlei. Adoro, adoro. E a Sofia? Vai torcer muito por você aqui? Ah, vai. Ainda vai. Já falou para ela que você já jogou vôlei? Ah, ela sabe. Ela me vê jogar de vez em quando na praia. Muito legal. E, Fabiana, o que você espera em uma partida como essa? Osasco e Rio de Janeiro. Eu sabia que ia ser uma partida muito boa para assistir. Por isso que eu estou aqui prestigiando. Campeãs Olímpicas aí em quadra. Então, eu sabia que ia ser um jogo muito bom. E estou aqui adorando. Estou me divertindo bastante. Vocês duas poderiam fazer uma dupla? Ah, vamos. Vamos, né? Eu me viro. Dá para jogar alguma coisinha. Valeu, gente. Voltamos para você, Luiz. Mas é o Tandy criando uma nova dupla de vôlei de praia. Pois é. Pela cara da Fabiana. Ela ficou meio em dúvida se dava certo essa dupla. Vamos para o jogo. Estamos no terceiro set. Lá vem Natália. Foi bloqueada. Mais uma vez a bola passa para a quadra do Rio de Janeiro. Terceiro set. Decisão da Superliga. Daniel Lins Fabiana aponta o Rio de Janeiro. O momento é do Rio de Janeiro. Dezessete a dez. O que está prevalecendo nesse terceiro set é o volume do jogo da equipe carioca. O Rio de Janeiro realmente não está deixando a equipe do Osasco jogar. E a equipe do Osasco está nervosa, se precipitando em alguns contra-ataques, em alguns ataques, fazendo com que isso, perdendo a confiança. Elas estão perdendo a confiança. Galão voltando aqui. Sempre transmissões especiais para você na gol. Vamos ouvir os técnicos. Ouvimos Luiz Omar de Moura e Bernardinho. Na verdade, nessa diferença tão grande, 17 a 10, 7 pontos de diferença, eu acho que é a hora do Luiz pedir calma à sua equipe, tentar ajustar no passe, virar o maior número de bolas possível. E o Rio de Janeiro está tranquilo. O Bernardinho está só dando alguns... arrumando a equipe taticamente aí, mas nada de cobrança, porque a gente sabe que a equipe está bem. E a Carol, Luiz, é a jogadora, vamos dizer assim, mais experiente, para não dizer mais velha, não vamos ser deselegante, ela é capitã e ela fala o tempo todo com as jogadoras. São os detalhes de Osasco com o Renato Peters, notícias do Rio de Janeiro com o Bruno Lohans. Dani Lins com o passe na mão, Regiane retardou o ataque, Sassabu escou no fundo, Natália completa, a bola passa para a quadra do Rio de Janeiro, Joicinha, Dani Lins, para Joicinha, Carol, Camila Brait se apresenta para o levantamento, faz o levantamento de manchete para Natália, pela saída de rede, teve defesa da Dani Lins, quem levanta é a Fabiana, de novo bola para Joicinha, ficou no bloqueio, é ponto de Osasco. Para Osasco, para tentar uma reação, esse é o momento, a 17 a 12. Exatamente, ainda existe a possibilidade de uma reação, e o duplo do Rio de Janeiro, do Osasco, tem que funcionar em cima da Joicinha, que está sendo a jogadora mais acionada do Rio de Janeiro nesse momento. Sacando o levantador é Carol Albuquerque, aí a Denízia, concentradíssima na rede, Regiane pronta para a recepção. Sacando Carol, saque rasante, bom saque, Dani Lins, se abaixa, faz o levantamento para Regiane, tem contra-ataque, Camila Brait, é a chance do 13º ponto com Jaqueline, a largada, não caiu, Fabiana levanta, Regiane pronta para o Rio de Janeiro. Bernardinho gostou. Exatamente. A Regiane não foi uma bola tão precisa, também um pouquinho fora, ela usou bem esse meio do bloqueio, mas o que está prevalecendo nesse 3º set, Luiz, é o volume de jogo da equipe carioca, a equipe está mais solta, pegando bolas difíceis e sabendo contratar de forma inteligente. Como já é de praxe, a Monique número 15 para sacar no lugar da Jaicinha, número 11 no Rio. Monique, sacando rasante, bom saque, Carol com a bola na mão, a largada, não caiu, Carol levanta mais uma vez, saída do Rio de Janeiro, Jaqueline, ponto de Osasco. Atenção, você vê, através dessa bola que a Natália largou bem curtinha ali, a Monique pegou, claro, Natália ligada, virando as principais bolas, no caso, perdão, a Jaqueline, mas o Rio está ligado. E vem a Thaís no lugar da Sassá. No Rio voltou a Jaicinha. Aumentando o seu bloqueio, Luiz Omar, sacando a Jaqueline. Jaqueline começou a jogar vôlei com 11 anos no Esporte Clube Recife. Terceiro sete, você é ligado na decisão da Superliga Feminina, Regiane, faz o levantamento, Joicinha, fora! 18, 14, cai para quatro pontos. Graças a esse saque da Jaqueline, né, toque mais ou menos aí da Erika e uma bola precipitada para fora da Joicinha. Dani Lins, Joicinha, a bola estava um pouco baixa para ela, se virou bem, Joicinha! Ela sorri e comemora ponto Rio de Janeiro. Exatamente, porque foi uma bola super difícil, invertida da Dani, ó, e a Joicinha pegou lá em cima. E com a bola já na quadra de Osasco, ela invade. É, exatamente, ela invadiu depois que o ataque caiu. E a Carol, como capitã, já está lá falando com a árvore. No primeiro set, a vitória foi de Osasco por 25 a 23. No segundo, venceu o Rio de Janeiro por 25 a 18. 19, 14 é o placar do jogo. Estamos no terceiro set, Regiane. Carol faz o levantamento, a Denízia, ponto de Osasco. Me admira a coragem da Carol, né? Que mesmo diante daqueles erros no início do set, ela insiste com a Denízia, está acreditando na sua atacante de meio. E esse é o caminho, né, Luiz? Esse é o caminho, é você dar confiança às suas atacantes. 19, 15. E vai sair a Denízia para a entrada da Juliana, camisa nova. Entra para sacar, Luiz Omar, apostando tudo nesse saque. Juliana vem para o saque, em cima da Fabi, Dani Lins com o passo na mão. Fabiana, tem contra-ataque de Osasco. O Taísa faz o levantamento para a Natália, ponto. Pegou no bloqueio, não. Ele deu bola fora. A jogadora de Osasco reclama um toque no bloqueio. Daqui de cima eu tive essa impressão. Eu também tive essa impressão. Vamos ver no replay, né? Ele dá bola fora. Vamos ver no replay, vamos ver na repetição. Pegou. Pegou no dedo da Erika. Veja, a imagem é mídia. Veja como o dedo da Erika vem para trás. Exatamente. Procede aí a reclamação da equipe paulista. A Natália, você fez a leitura labial. Pegou na Erika. Foi a reclamação da Natália. Eram 19, 16. Viram 20, 15. Banco do Rio de Janeiro está inconformado, porque ninguém de Osasco, principalmente a Natália, que foi quem atacou e quem mais reclamou, não recebeu o cartão. Agora ele veio. Então eram 19, 16. Viram 21, 15. É, Natália é uma loucura. Isso aí é rivalidade, é jogo de final. Todo mundo vai puxar para si, né? Aí Carlos Alberto Cimino, juiz de cadeira, dando um amarelo para a Natália, que aplaudiu. 21 a 15. 21 a 15. Aproveitou aí o corredor aberto, né? A paralela aberta da Erika. E bateu para baixo em cima da Amanda aí. Você ligado no esporte espetacular, acompanhando um jogaço de vôlei. Que jogo! Osasco e Rio de Janeiro, Thaísa. Ponto, Osasco. Na bola de cheque, na bola que vem de graça. O erro da recepção dessa bola de graça para o Osasco. Regiane errou, Thaísa. Ponto de Osasco. 21 a 17. Natália. Sacou um viagem balançado em cima da Regiane. Dani Lins faz o levantamento para a Erika. Veio para a diagonal. Camila Brecht pegou. Tem contra-ataque. A chance do 18º ponto. Natália! Natália, Natália! Ponto de Osasco! E você vê que depois do cartão amarelo, ela fez três pontos. Tem atletas que, sendo desafiadas no momento do jogo, elas crescem. E foi o caso da Natália, agora, nesse final de set. Aí, a reclamação do Bernardinho e a vibração da Natália. Não vamos porra aí na vida! É que vai fazer a diferença pra gente que essa, porra! Toda vez que a gente foi pra bola, partindo! Porra, todos é que a gente foi! Você vê a diferença dos dois técnicos. O quanto Luiz Almar puxando a galera, tentando mostrar a elas que elas têm que acreditar até o final desse set. O Bernardinho pediu tranquilidade, mas calma pra virar essa bola. Aquele lance da arbitragem representaria um empate no jogo nesse momento. O ponto que foi dado pro Rio de Janeiro seria dado pra Osasco. E o cartão representou mais um ponto pro Rio de Janeiro. Daí essa diferença de três pontos. 21 a 18. Mas é um jogaço, você ligado na Globo, acompanhando um clássico do vôlei mundial. A decisão da Superliga 2009 e 2010. Natália sacando pra Osasco. Regiane. Dani Lins. Daí pra Joicinha. É ponto do Rio de Janeiro. É Natália aqui, Joicinha no Rio. É, a Dani percebendo aí que o passo não tá legal. As duas ponteiras tão sendo muito sobrecarregadas ali. Inverteu aí. E a Joicinha no meio do bloqueio da Thaís. Você percebe muito bem que atrapalhou a defesa atrás da Jaqueline. 22 a 18. Rio de Janeiro na frente no terceiro set. Carol com a bola na mão. Lá vem a Natália bloqueada por um meio atrás da Negros 3. 23 a 18. E a Carol tem que prestar atenção, porque da mesma forma que ela tá confiando na Natália, o Rio também vai ficar mais ligado nas bolas com a Natália. Carol Gattas. Ponto Rio de Janeiro. Aí a vibração da Carol. 23 a 18. Carol do Kerk. Thaísa. Dani Lins. Carol Gattas faz o levantamento. Erika veio pra explorar o bloqueio e bateu pra fora. Vamos dar uma explicação. Quando a gente usa a expressão explorar o bloqueio, foi exatamente isso que a Erika fez. Ela vem pra bater uma bola que não tem nenhuma possibilidade de cair dentro da quadra. Ela avisa a mão da bloqueadora. E veja como a Carol Boqueque usou toda a sua experiência e recolheu o braço. Exatamente. A bola foi um pouco baixa. A Carol percebendo que a intenção da Erika era justamente explorar de forma inteligente, tirou os braços. Sassá de volta pro saque. 23 a 19. Sassá com viagem balanceada. Em cima da Fabi. Dani Lins com o passe na mão. Joicinha. É ponto do Rio de Janeiro. Tá virando todas Joicinha. Segue Joicinha de forma inteligente, explorando e atacando muito bem as bolas pelo Rio. Pegou na mão da Thaísa e saiu. É ponto do sete pro Rio de Janeiro. Camila Adão enquadra. No lugar da Erika pra garantir um saque caprichado. Aí Camila Adão, filha do ex-atacante Claudio Adão. E da Paula Barreto, filha do cineasta Luiz Carlos Barreto. Ponto do sete. Bola de segurança pra Jaqueline. Pela entrada de rede. Bateu pra fora. Jaqueline ataca pra fora. Termina o sete. Mentalista do Sport TV, Marco Antônio Freitas. Sassá começou melhor no sete. Parecia ter assimilado bem a derrota no sete anterior. Com bom volume de jogo. Com boa virada de bola. Mas a verdade é aquela rede em que aparecem Joicinha, Regiane e Fabiana. Tá fazendo a diferença. É uma rede que tem uma média altura superior a 1,90m. É uma rede que se posiciona muito bem. Combina um saque tático sem forçar muito com a Carol Gatais. E se impõe através do posicionamento e alcance das suas bloqueadoras. E essa tem sido a diferença. E foi assim no terceiro sete. Muito bem. Vamos continuar movimentando o microfone do Sport TV com a repórter Joana de Assis. Exatamente, Sérgio. Eu tô agora com a Fabiana Mürer. Ouro para o Brasil no Mundial de Atletismo. E nós estávamos lá no Salto Cuvara. Agora a gente quase perdeu isso pro vôlei. É isso, Fabiana? É verdade. Eu... Começou de Campinas. É, tinha um time muito forte de vôlei lá. Tanto que o Maurício jogava. Eu era uma das tietas. Tavam lá gritando. Pedindo autógrafo. E eu pensei em fazer vôlei porque eu sabia que tinha um time forte. Mas acabei não indo, enrolei e acabei indo fazer o teste no atletismo. Ainda bem, né? Ainda bem, ainda bem. Agora esse ano vai ser diferente. Já começou diferente, né, Fabiana? Você ganhou a medalha de ouro. E agora com a desistência da Zimbabueva, a cobrança vai toda pra cima de você, né? Como é que você espera? Como que vai ser essa temporada pra você sabendo que agora toda a tensão é pra cima de você? Bom, eu volto a competir dia 23 de maio no GP no Rio. E tô muito tranquila, assim, tô treinando bem. Eu sei que a cobrança vai ser maior porque eu fui campeã mundial. Mas tem outras atletas aí muito boas que estavam disputando comigo essa medalha no mundial. Então eu sei que não vai ser fácil, que eu preciso treinar bastante. Preciso melhorar ainda mais minha técnica, minha parte física. E tem uma mudancinha também esse ano, né? Que eu tô aumentando um pouquinho mais minhas passadas. Então vai ser um ano de arriscar um pouquinho mais, de fazer experiências. Espero que dê certo. Agora você como ex-jogadora de vôlei, especialista, tá assistindo o jogo. Você acha que a parte emocional é que tá mais pesando aqui? Bom, acho que emocional conta muito. Eu vejo, assim, que tem muitas altas e baixas no jogo, assim, nos times mesmo. Onde, Maurício? Já imaginou voando por cima da rede a Fabiana Mure? Nossa grande atleta, campeã mundial indoor. E as atenções, como bem a Joana colocou, vão estar todas voltadas esse ano pra ela. A desistência, portanto, da Helena em Zibaia. A gente tá vendo aí a Natália, que levou o cartão amarelo, Marco Fritas. E parece que esse cartão detonou nela aí uma vontade maior ainda, né? Esse que espera o técnico Zamar de Moura. Sua principal atacante, que volte a fazer a diferença no quarto set. Foi um set ruim pras levantadoras do set anterior. A Carol Buquerque começou jogando, foi mal. A Natiame entrou no lugar dela, também não correspondeu. Depois a Carol Buquerque voltou, já sem tempo de reverter o quadro. Vale título pro Rio de Janeiro nesse set. Osasco precisa vencer esse set pra encaminhar a partida para o quinto e decisivo. Vamos para o quarto set. O Rio de Janeiro está a 1-7 do hexacampeonato. E a equipe de Osasco tem que vencer esse set, como colocou aqui o Marco Freitas, pra empurrar a decisão pro tiebreak. E começa o Rio de Janeiro com o primeiro ponto. Essa rede é paredão. Regiane e Fabiana. 1 a 0 para o Rio de Janeiro no início do quarto set. Fabiana que não quis falar muito sobre isso essa semana, mas que pode estar deixando o vôleibol brasileiro se transferindo para a Europa. Ela já tinha algumas propostas, preferiu ficar essa temporada, mas pode ser a última dela no vôleibol brasileiro. Joicinha. O levantamento foi da Fabiana. Camila Breit. Com a Natália. Está atacando a bola. Volta para a quadra do Osasco. Segundo ponto, 2 a 0. E o Zé Roberto, na abertura da nossa transmissão, falou do confronto, falou muito especificamente que gostava demais do bloqueio do Rio de Janeiro. E esse fundamento está mesmo fazendo a diferença até agora. Saque da Joicinha. 2 a 0 para o Rio. Parou a bloqueia. Jaqueline. Bola bem longa na diagonal do fundo de quarta. Bola boa. Primeiro ponto do Osasco. 2 a 1. Lembrando que na última decisão, no ginásio do Maracanã do Zinho, exatamente há um ano atrás, no dia 18 de maio de 2009, o Rio de Janeiro perdia por 2 a 1. Reagiu. Levou o jogo com o tiebreak e venceu. Fica aí a esperança também para a equipe de Osasco, que vive a situação contrária nesse momento. Carol Albuquerque vai sacar. 2 a 1 para o Rio de Janeiro. 2 a 1 para o Rio de Janeiro. Neste quarto sete. Joicinha ataca. Carol defendeu bem. A Delisa buscou essa bola de manchete. A Carol com uma manchete bem alta faz a bola passar para o lado do Rio. Entrou a Fabi, serviu. Danilins levanta. Regiane na entrada de voo de... Regiane para a paralela, pontuando. Outra jogadora muito, muito importante. Com relação a essa marcação. Regiane, ponto do Rio de Janeiro. 3 a 1, Rio de Janeiro na frente no quarto sete. No primeiro sete a vitória foi de Osasco, por 25 a 23. Depois o Rio fez 25 a 18 e 25 a 19. Camila Bright. Carol faz o levantamento. Natália largou. Largou e caiu. A Natália é uma jogadora que ataca quase todas. Surpreendeu o Rio de Janeiro com essa linda largada. Exatamente. Foi muito inteligente a Natália. Ela percebeu que está todo mundo lá atrás esperando a pancada dela. Largou, mas 3 jogadoras do Rio. Mostra o volume que o Rio de Janeiro está imprimindo nesse quarto sete. Sacando o Jaqueline para o Osasco. Danilins faz o levantamento. Joicinha fora. Ponto de Osasco. Evidentemente, Joicinha e Natália vão... Tem sido muito acionadas desde o início do jogo. Já estamos num 4-7. A partida é longa. Exatamente. E vão travar um duelo agora nesse finalzinho de jogo, viu? Vamos ver quem tem mais técnica e mais físico. Mais capacidade física nesse momento. Que é o momento de definição no jogo. Danilins. Fabiana! Na bola de primeiro tempo, ponto do Rio de Janeiro. Veja mais uma vez o ataque da Fabiana. A Denise atrasou um pouquinho aí para formar bem esse bloqueio em cima da Fabiana. 4 a 3. Daqui a pouquinho a gente vai voltar ao nosso camarote. Já já tem o Tande no camarote aqui do Ibirapuera. Saque na rede. Roda Osasco. Ponto de Osasco. Tudo igual. 4 a 4. Você viu ali a Carol conversando com o Luiz Omar. Sacando a Denise. Jogadora de meio de rede. Jogadora de seleção brasileira. Regiane. Danilins. Vem Joicinha pela saída. Para fora de novo. Para fora de novo. Osasco na frente. E você vê que a Joicinha estava praticamente com o bloqueio voando aí. Sassá em cima, que é o bloqueio mais baixo. Ela se precipitou, bateu muito alto, né? Tentou explorar aí. E saiu chateada, porque realmente não necessitava dessa altura toda para atacar. Sacando mais uma vez a Denise. Regiane. Botou na mão da Danilins. Carol Gattaz. Essa é a bola da Carol Gattaz. China pela saída de rede. Ela acha sempre uma pequena diagonal. E até agora foi acionada e praticamente 100% das bolas viradas. Carol Gattaz pela saída de rede. Show de imagens para você. Está aí a Carol comemorando para o Rio de Janeiro. Tudo igual 5x5. Estamos no quarto sete. Danilins sacou. Tocou na fita. Thaisa. Carol. Lá vem Natália. Mais uma largada. Mais uma que cai. As jogadoras do Rio reclamam. O juiz é muito... O que acontece é o seguinte. Vamos ver a Fabi. Ela bota a mão na quadra para que a bola bata nas costas da mão dela. É difícil para o juiz perceber se pegou na quadra ou nas costas da mão. Às vezes ele interpreta pela rotação da bola. O juiz interpretou que pegou na quadra e deu o ponto para Osasco. Bola defendida. Carol Gattaz com a bola de cheque. Não definiu. Não definiu. Tem contra-ataque de Osasco. Bola mão levantada para Sassá. Mais uma bola de cheque que não cai. Carol. Na segunda. Bola boa. Houve a indefinição. A Regiane olhou para a Fabi que olhou para a Regiane. No último instante a Regiane botou a mão na bola. Ponto de Osasco. Osasco levanta a torcida aqui em São Paulo. Exatamente. Jogada que surgiu da bela defesa da Natália. E a indefinição nesse momento entre a Regiane e a Fabi. A Regiane achou que a Fabi ia pegar, colocou a mão e a bola bateu e foi para fora. Aí o sorriso bonito da levantadora Carol. Está 7x5. Muito barulho. É festa. É decisão. Você ligado na Globo acompanhando a decisão da Superliga Feminina. Carol Gataz bloqueada. Fabi na cobertura. O levantamento para o Joicinha. A bola estava colada. Está na quadra de Osasco. A Sassá largou. Caiu. Caiu. Ponto Osasco. E agora foi a Sassá. Foi inteligente. Percebendo o duplo montado ali na bola que sobrou. Largou. 8x5. Tempo técnico. É tempo de tante no nosso camarote. Vai, tante. É, Luiz. Do meu lado, a família. Mauro Naves. Deu a Patrícia Naves. A Silvia. De viver a vida. Um sucesso total, né, Patrícia? Estou adorando o pessoal. Luiz. Vamos à informação. Tentando fazer uma leitura labial. Eu vi aqui da Carol. Ela falou o seguinte. É só ter calma e acreditar. Falando para as outras jogadoras. Renato Peters trazendo as notícias de Osasco. Bruno Lohans traz o clima do Rio de Janeiro. Ponto de saque. Que saque mágico num cantinho da quadra. Leila. Saque mágico e balanceado. Caiu nas costas da Erika. A Erika na dúvida achando que foi fora. Fabi quis ajudar, né, cobrindo a Erika. E a bola caiu. A Dani Lins também achou que iria fora. E o Bernardinho também gritou muito fora. 9 a 5. Dani Lins faz o levantamento. Erika na diagonal. A Natália pegou e pediu. Natália! Natália! Ela fez a defesa e ela vai para a galera. Que imagem bonita. Eu particularmente gosto muito de jogadoras assim. Que vibram. Que põem para fora toda a tensão. Toda a alegria. Toda a vibração. E isso que está impulsionando essa virada do Osasco aqui. Agora nesse quarto sete. A Natália vibra. Soca o ar. Comemora. Vem para as companheiras. Vem para a comemoração intensa. Apaixonada. Osasco na frente. 10 a 5. Esse é o amor pelo jogo. O amor pela decisão. Nessa hora, Leila, muitas jogadoras caem. Veja aí a torcida de Osasco. Que bonito. Muitas jogadoras caem nesse momento. E outras crescem absurdamente. Mas olha, Luiz. A maioria das vezes é impossível você não crescer. Com todo o calor dessa torcida. Está sendo um duelo entre torcidas. Mas um duelo amigável. Com muito respeito. Ginásio lotado. E olha esse duelo. Jogadoras que jogam na posição de oposto. Natália 18. Joicinha 20. E era o duelo que estava sendo prometido. E é o que nós estamos vendo. Dani Lins faz o levantamento. Erika ficou no bloqueio. Joicinha. Tome bola para ela. Joicinha. Não definiu. Camila Bright. É a chance de Osasco. Bola chutada para Sassá. Chega o bloqueio do Rio de Janeiro. Grande. Os jogadores em quadra. Seis campeãs olímpicas. Só dá para esperar jogão. Erika no bloqueio. É isso aí. Percebendo que a Sassá mesmo com o corpo virado. Ia tentar a paralela ali. Fechou muito bem. Colocou. Postou muito bem o braço direito. Então é a menor chance para Sassá. Michele para sacar no lugar da Erika. O Bernardinho pediu calma. Michele sacando. Carol faz o levantamento. Natália. Bola para fora. Onde o desvio. É ponto Osasco. Demorou um pouco a marcar o semelho. Ponto para Osasco. Carol deu positivo e pôr nela. Veja os dedos. A ponta dos dedos de Carol Gattaz. Todos os detalhes para você na Globo. O dedo dá uma virada para trás. Já não perde nenhum detalhe. As jogadoras perdem o desvio. Desvio dado. Ponto de Osasco. Estamos no quarto sete para Osasco. Agora é tudo ou nada. É vencer o quarto sete e forçar um quinto. Regiane. Alargada no meio da quadra. Cai. Ponto Rio de Janeiro. E você vê agora a Natália lamentando, né? Porque ela estava na bola. E a Thaísa colocou a mão na última hora e não conseguiu dominar essa bola. Muito barulho no ginásio. Muita ansiedade. Porque a jogadora que vem de trás normalmente já vem gritando deixa. Exatamente. Mas como o barulho aqui está realmente alto, muito estridente. Com certeza ela não escutou. Sempre transmissões especiais aqui na Globo. Comentários de Leila. Mas temos hoje um camarote aqui no Ibirapuera sob o comando de Tande. E lá vem Osasco. Lá vem Natália. Bloqueada. Ponto do Rio de Janeiro. Bernardinho olha o placar. Aí Natália. Natália foi eleita a melhor jogadora do Campeonato Mundial Infanto. E a melhor jogadora do Campeonato Mundial Juvenil. Osasco 11, Rio de Janeiro 8. E a cada temporada vem crescendo, Luiz. Sacando o Carol Gattaz. Saque curto. Sassá. Carol Buqueque faz o levantamento. Jaqueline larga. Danilins pegou. Carol levanta. Para Regiane. Ficou no bloqueio. Danilins se apresenta. Levanta lá. Vem Joicinha. Ficou no bloqueio. Bloqueio de Osasco. Essa bola aí para Joicinha foi um pouco, muito espremida ali na rede, né? Ela teve dificuldade. A Dani forçou uma bola muito colada na rede. Mas Jaqueline no pé do ônibus. Deu a menor chance da Joicinha explorar essa bola. Quatro pontos na frente. O time de Osasco. 2-7-1 Rio de Janeiro. Você... Jogo único. A decisão da Superliga 2009-2010. Jaque e Natália comemorando. Thaís a sacando. Em cima da Regiane. Danilins levanta. Fabiana. Bola de primeiro tempo. Ficou no bloqueio. Danilins levanta. Para a saída de rede. Para a Joicinha. Defendida a bola. Olha o contra-ataque. Lá vem Jaqueline. Atacou. Na rede. Caiu. Ponto de Osasco. Jaqueline. Você vê como a atitude de uma jogadora pode mudar todo o parâmetro de um jogo, né? Natália começou vibrando. Você vê toda a postura da equipe do Osasco mudou. A equipe está mais vibrante, acreditando nas bolas. E é essa a diferença do sete. Está 13 a 8. Osasco na frente. Bom saque em cima da Regiane. Erro na recepção. Regiane vai passar de toque. Passou curto. Carol levanta. Jaqueline. Teve defesa no fundo. Dani Lins. O contra-ataque do Rio de Janeiro com a Regiane pela entrada do Rio de Janeiro. Achei uma linda diagonal. Ponto Rio de Janeiro. Linda mesmo, Luiz. Bola difícil. Veio do fundo, ó. Bola invertida lá do fundo. Regiane pegou uma diagonal curta. Aproveitando aí que a Denízia passou um pouco o bloqueio. Claro, devido à marcação da Carol que passou também. 13 a 9. Osasco na frente no quarto sete. Sassá na recepção. Carol Albuquerque. Bola de primeiro tempo com a Denízia. Ponto Osasco. Como a Leila falou, a postura de uma muda a postura de um time. A Natália levou a vibração a Denízia e o time está jogando. E é isso aí. Essa é a magia do esporte coletivo, Luiz. 14 a 9. Sacando o Carol Albuquerque, 32 anos. Regiane. Danilins faz o levantamento. Joicinha. Fora a bola da Joicinha. Vai abrindo Osasco. 15 a 9. E aí o Bernardinho vai à loucura. Chama a atenção da Joicinha. Pedindo para ela não se precipitar. Não querer ir na força. Tentar utilizar o bloqueio. Explorar. Largar. Estamos no quarto set, 15 a 9. Osasco na frente, erro na recepção. 16 a 9. A situação de Osasco agora é muito boa no set. Erro da Michele na recepção. 16 a 9. Tempo técnico, tempo de Tante no nosso camarote. O elo de gigantes aí, Tante. Isso aí, Luiz. Agora, com dois comentaristas parceiros meus da Globo. Caio no futebol e Gustavo Voz na natação. Para quebrar o galho é algum time de vôlei. De Líbero dá para ele jogar. 16 a 9. É um jogaço. Transmissão especial da Globo. O Tante no camarote com convidados para lá de especiais. Você ligado no esporte espetacular acompanhando Osasco e Rio de Janeiro. Dani Lins faz o levantamento. Bola pelo meio. Atrás da linha dos três. Não definiu a Munique. Olha o contra-ataque. A largada. Dani Lins atenta na cobertura. Fabiana levanta. Chega o bloqueio. As gêmeas estão em quadra. Fica na rede agora a bola da Michele. São gêmeas idênticas. Univitelinas. Jogadoras do Rio de Janeiro. 17 a 9. 4-7. Osasco vai se aproximando da vitória no 4-7. Vai forçar um quinto e mais curto. Vai pintando um tie-break. O Rio de Janeiro tenta uma reação ainda possível. Mas pouco provável nesse momento. 17 a 10, Leila. É, mas como você falou, Luiz. Tudo ainda pode acontecer. A equipe do Rio de Janeiro é uma equipe é guerrida, é experiente. Mas é claro, o placar está bem grande, com bastante vantagem para o Osasco. 17 a 10. Carol com o passe na mão. Bola de primeiro tempo para a Denise. 18 a 10. Oito pontos na frente ao time de Osasco. E agora, para piorar o passe, está saindo melhor. E as jogadas com a Denise estão surtindo efeito. Estão dando pontos para a equipe do Osasco. Como a Leila já falou, o fundamento que envolve mais a psicologia, mais a cabeça, é a recepção. E o Osasco, nesse momento, vive um momento mágico. Dani Lins, meio atrás da linha dos três. Teve defesa. Olha o contra-ataque. Carol, o levantamento para a Natália. Ponto de Osasco. Parece um gol. A Natália pulou em cima da Carol. É isso que eu te falo. A alegria de uma menina de 20 anos, contagiando todo um grupo. Eu acho que isso é o que conta. É isso que faz parte de um belo espetáculo. Essa forma contagiante com que ela está envolvendo a sua equipe. Veja o que ela fez. Veja o que ela fez. Sorriso é largo, sorriso é aberto. É bonito no time de Osasco. E você vê todas agora se abraçando. Jaqueline, Sassá, Bright. Quer dizer, todas elas estão envolvidas numa energia só. E elas trazem a torcida nessa energia. Veja aí a torcida de Osasco. Vamos passear pelo Ibirabuera. Mas é isso que é interessante, Luiz. As duas equipes estão alternando bons momentos na partida. É isso que está se tornando esse jogo um grande espetáculo. E se tivermos um quinto sete, tudo pode acontecer. Isso não tem qualquer tipo de previsão. Totalmente. Eu não me arrisco. Está certo, Leila. 19 a 10. No primeiro sete, a vitória foi de Osasco. Nos dois sete seguintes, tem o Rio de Janeiro. Dani Lins, Fabiana, bloqueada. Regiane na cobertura. Passou. Natália botou para cima. Tem bola de primeiro tempo com a Denízia. Chega o bloqueio da Fabiana. É ponto do Rio de Janeiro. É, nesse momento tem que ter tranquilidade também, né? No calor do jogo aí, o duplo parado na Denízia. Carol mesmo assim arriscou. Então tem que ter tranquilidade nesse final de sete. Amanda no lugar da Fabiana. E a Joicinha foi para o banco e ficou ela. E a Erika, por isso, as gêmeas seguem em quadra. 19 a 11. Vai pintando um quinto sete. Camila Bright. Carol. Bola para Natália. A largada cai. Natália, ponto de Osasco. É, Natália segue consciente na partida, atacando, ó. Percebendo mais uma vez a defesa toda no fundo, não tendo nenhuma cobertura. Largou aí no meio da quadra. Está entrando a Juliana no lugar da Denízia. Vai para o saque. 20 a 11. Festa de Osasco. Osasco deve forçar um quinto sete aqui no Ibirapuera. Dani Lins, com o passo na mão. Carol Gattaz na China. Carol pegou. Tem contra-ataque. Sassá, pela entrada de rede. Fabi fez a defesa. Dani Lins levanta. A bola está complicada. Vem de toque. Sassá. Carol Buqueque. Primeiro tempo. A Thaísa, ponto de Osasco. Você vê que nesse momento dos sete, tudo está dando certo, né? Bola difícil ali para Sassá. Ela soube dominar bem. E a cara, o pessoal, um minuto. Bola para a Thaísa ali pelo meio. 10 pontos na frente de Osasco. 21 a 11. Joicinha e Erika de volta no lugar, nos lugares das gêmeas, né? Munique e Michele. A torcida já percebe que teremos um quinto sete. A jogadora de Osasco no banco. A Ana Thieme estava comemorando ainda, Pô. É decisão de Superliga num jogo espetacular. Regiane. Dani Lins, com o passo na mão. Erika pela entrada de rede. O jogo do bloqueio. Pronto de Osasco. 22 a 11. Osasco vai chegar no quinto sete, num momento psicológico muito favorável. 22 a 11. Regiane. Dani Lins. Carol Gattaz. Ficou no bloqueio. Fabi na cobertura. Dani Lins. Bola pelo meio. Atrás ali dos três. Joicinha. Voltou. Tem volume. Tem jogo. Carol Gattaz bloqueada. Sassá no bloqueio simples. É, e você vê que a Dani está tentando todas as suas opções. É que realmente o volume de jogo da equipe do Osasco está funcionando nesse 4-7. Então, de certa forma, está batendo um pouco de desespero nas atacantes do Rio. 23 a 11. Numa comparação para você que acompanha sempre no futebol, isso é placar de goleada. 23 a 11 é goleada. Carol Gattaz. Carol Buqueque pegou. Bola pelo meio atrás ali dos três. Joicinha faz grande defesa. Regiane também pelo meio atrás ali dos três. Taísa tocou na bola. E ela cai. É ponto do Rio de Janeiro. Isso aí. Você vê que a Dani arriscou uma bola. Regiane numa meia batidinha. Érica fez sombra ali. Atrapalhou um pouco a Natália que não soube dominar bem essa bola para a Taísa. 23 a 12. Aí Camila Bright. Tá muito preocupado com Bernardinho. Sacou o Dani Lins. Carol Buqueque faz o levantamento para Sassá pela entrada do rede. Tá dando tudo certo para o Osasco. Pois é, tá dando certo desde o início do jogo com a postura, a mudança de postura da equipe paulista. E quando se há uma mudança de postura, é isso aí. O universo conspira de certa forma, né? O volume de jogo aparece. Contra-ataques acontecem. É set point. É ponto do set. Vem aí um quinto set. Fabi. Até a Fabi tá errando na recepção. Regiane. Érica. Ficou no bloqueio. Carol Gattaz. Dani Lins faz o levantamento. Bola para a entrada de rede. Para Joicinha. Camila Bright pega. Tem contra-ataque. Pode acabar o set com a Sassá. Fica no bloqueio. Carol Gattaz. É ponto do Rio de Janeiro. Mas isso aqui é o bacana, né? Mesmo com essa diferença toda no placar, o Rio de Janeiro não desiste. Segue confiante no seu bloqueio. Tentando aí buscar alguns pontinhos no saque. Esse é o caminho para entrar bem no quinto set. Pode acabar agora o quarto set. Para Osasco é só botar dentro da quadra do Rio de Janeiro. Ponto do set ao favor de Osasco. Carol, cabelo na mão. Natália. Teve defesa. Olha o contra-ataque. Regiane atacando para o Rio de Janeiro. Para fora. Para fora. Termina o quarto set. Termina o quarto set. Fique ligado. Vem aí o quinto set. Espetacular. A gente volta já.